Uma queda muito brusca do alfa-feto-proteína. Falei, meu Deus, tu és fiel. Ela, amor, se eu te contar uma coisa, tu acredita? Falei, não acredito. Eu vi um homem de joelho na nossa cama. Enquanto a gente estava dormindo, eu olhei pra ele. Ele estava botando a mão nos nossos pés, nos pés do nosso filho. Era como se estivesse orando. Falei, meu Deus, que visão é essa que teve ela? Eu vejo vocês entrando num lugar muito ruim. E ela não sabia o que estava acontecendo. Só que eu vejo muitos, muitos papéis sobre a mesa. Mas o comportamento de vocês mudaram. A partir do que está acontecendo, que eu não sei o que é. Mas eu estou na situação que eu não estou aguentando mais. Ver um menino sofrendo, passando por quimioterapia, cirurgia. Vai e volta, vai e volta. E o menino está só, parece que está se acabando aos poucos. Não, não quero isso não, Senhor. Eu quero muita cura do meu filho. Mas hoje eu vou começar a entender que seja feita a Tua vontade. Foi através do seu filho que ele recebeu uma chamada do Senhor. Estou recebendo hoje, Leandro, para contar essa experiência com Deus. Leandro, obrigado por você estar aqui prestigiando o canal e passando uma mensagem muito difícil. Amém. Que para mim está sendo até difícil fazer a abertura desse vídeo. Como eu falei para você antes de começar. Mas eu tenho certeza que esse vídeo de hoje vai ser conforto para muita gente, para muita família que está passando, que já passou pelo mesmo problema seu. Amém. Eu creio, eu creio que essa oportunidade que Deus está nos dando vai atingir muitas pessoas. Porque foi uma experiência muito forte. Foi uma experiência bem impactante. Caio, Leandro, você teve um filhinho de nome Caio e que é o terceiro aninho de vida e ele foi embora. Essa experiência foi uma coisa forte. Porque meu filho, com um ano e seis meses, ele estava com uma dozinha na barriga e nós fomos levar ele ao médico. Em 2019, aproximadamente 4 de julho de 2019. Aonde chegando no médico, o médico resolveu passar uma ultrassonografia e foi constatado um câncer no fígado. Aí, nesse momento, o chão desabou. Estava sem chão, os pés. Não sabia o que fazer. Mas, nesse exato momento, eu lembrei do berço evangélico que eu vim, né? Aonde eu comecei a aclamar ao Senhor. Aonde eu comecei a pedir a Deus força, pedir a Deus a cura do meu filho. Aí, levaram o meu filho para fazer essa tomografia. A minha esposa também estava muito desesperada porque nós fomos lá porque ele estava com uma pequena prisão de ventre. E, quando bateu essa tomografia, foi diagnosticado que ele estava com um tumor no fígado. Um tumor bem grande no fígado. E, nesse momento, foi aonde eu entendi que eu sou totalmente, completamente dependente do Senhor. Aonde eu comecei a fazer um boto com Deus. Comecei a pedir a cura do meu filho naquele momento. Aonde a minha esposa, do outro lado, começou também a clamar ao Senhor. E eu falei, Senhor, cura meu filho. Se o Senhor curar meu filho, nunca mais eu saio da Tua presença. Parece até que Deus é um Deus de barganha, né? Onde a gente troca favores, né? E não é assim. Só que a minha esposa, sem eu saber, ela estava do outro lado com a mesma coisa, fazendo o mesmo pedido. Pedindo a Deus que ela mande... O mesmo propósito. O mesmo propósito. A cura do nosso filho. O Caio foi projetado com todas as promessas. Nós casamos, nós fizemos tudo certinho, perante a lei. Nós projetamos. Chegou o momento de a gente ter um filho. Então, o Caio vem muito amado. Vem um fruto do nosso amor, do meio da minha esposa. E naquele momento, o fruto do nosso amor estava diagnosticado com câncer no fígado. Um desespero total, aonde os médicos chegaram e falaram assim, Mãe, pai, o seu filho está com um tumor no fígado. Estou eu agora internando o seu filho para ficar a mãe tomar conta e estou internando você também, pai. Para tomar conta da mãe. Só que o interessante é que ali já começou o mover de Deus. Ali já era o mover de Deus. Porque essa médica que ficou com a gente naquele momento ali, não era ela do plantão. Ela foi cobrir um plantão de uma outra médica. E ela falou assim, eu só saio daqui quando eu colocar vocês no ICA, no hospital que é apropriado para isso. Então, essa médica já não foi por acaso. Não foi por acaso. Não. Não foi por acaso. E ali nós ficamos internados. Isso foi numa quinta-feira. Nós ficamos internados. onde, na sexta-feira, ela, de manhã, ela veio e falou assim, eu consegui uma vaga para vocês. No ICA, nós olhamos para o jacaré. Essa foi a palavra que ela usou. Nós não vamos correr do jacaré. Nós vamos enfrentar o jacaré. Nós vamos vencer essa guerra que vocês estão passando. Aí ela deu alta para a gente na sexta-feira, onde nós fomos para casa. Aí ali nós começamos a aprender a aclamar ao Senhor, a buscar mais a Deus, a reconhecer que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Aonde a minha sogra levou uma missionária lá para a nossa casa. Ela começou a orar. Ela começou a entrar grupo de orações. Então, nós já começamos a perceber que a mudança, o comportamento da família já começou a mudar nesse momento. Aonde essa missionária chegou com um grupo de pessoas para orar e ela não sabia de nada. Ela falou assim, eu não sei o que está acontecendo com a família, mas eu vejo um homem de Deus muito grande aqui nessa família. E aonde... Do nada. Do nada. O comportamento dessa família nunca mais vai ser o mesmo. Mas eu vejo assim, o Caio é de Jesus. Eu vejo vocês entrando em um lugar muito ruim. E ela não sabia o que estava acontecendo. Só que eu vejo muito, muitos papéis sobre a mesa. Mas o comportamento de vocês mudaram a partir do que está acontecendo, que eu não sei o que é. E ela orou, foi embora. Isso foi numa sexta-feira. No sábado, eu acordei muito mal. Meu pai não estava próximo a gente, meu pai estava viajando. Minha mãe morava em Recife, na época. E eu comecei a ligar para meus pais. Meu pai, vamos orar. Minha mãe, vamos orar. Minha mãe e meu pai são crente. Meus avós, eu vim de berço evangélico. E ali, naquele momento ali, eu só sabia orar. Aprendi a cantar a hino da harpa. Ou seja, a dor não me distanciou de Deus. A dor fez eu me aproximar. E naquele momento ali, a gente começamos a buscar muito a Deus, a gente vai orar muito. Só que chegou num dia, num domingo, onde o Caio deu crise. Crise de dor. Ele rolava na cama, a gente não sabia o que fazer. E ali eu entendi que eu tinha que fazer o quê? Só orar. Tem hora que a gente se sente até inútil. Fala, sou impotente. O que eu posso fazer se eu pudesse trocar de lugar que esse menino eu trocaria? E ali a gente começamos a orar, demos remédio para ele, mas graças a Deus a dor amenizou. Mas o Caio ficou prostrado. E na segunda-feira nós tínhamos que ir para o Inca. Chegamos no Inca de manhã. O Inca da onde? Da Cruz Vermelha. Da Cruz Vermelha. Da Praça da Cruz Vermelha. Chegamos no Inca na parte da manhã. E nisso, o Caio era um menino muito elétrico, muito alegre. Nesse dia só ficou prostrado. E o médico olhou, foi um chamado, o médico olhou e falou assim, vou atender vocês daqui a pouco. Mas ele não está reagindo. E ali é se iniciar um processo de quimioterapia para combater o câncer. Mas primeiro o que eles fazem? Eles têm que saber qual o tipo de tumor que ele tinha e colocar um catete nele. E ali o médico falou para a gente assim, o processo é muito simples, vocês vão para casa e vão vir aqui para fazer quimioterapia. Mas eu estou percebendo que o menino não está reagindo. Nós chegamos no Inca aproximadamente sete horas da manhã. E já era cinco, era as dezessete e trinta da tarde. Nossa. E minha esposa mal, eu muito mal, o Caio gostava muito de mamar e não queria mamar. E só ficou prostrado no colo da mãe nessas horas. e eu tinha que tirar o carro do estacionamento porque eu coloquei o carro no estacionamento, no estabelecimento onde fechava sete horas. Eu estava muito preocupado. Eu fui para tirar esse carro e quando eu cheguei para tirar esse carro eu estava muito, com a mente muito atribulada, com o coração muito aquebrantado. E quando eu cheguei nesse lugar, chegou um rapaz e falou comigo assim, o que está acontecendo? E eu falei para ele assim, meu amigo, olha só, vê quanto deu o estacionamento porque eu vim para tratar o meu filho com uma coisa e recebi que o meu filho estava diagnosticado com câncer e eu não sei o que fazer, meu filho só tem apenas um ano e seis meses. E aquele rapaz falou assim, tu não vai pagar o estacionamento não, meu filho. Pega o carro e vai embora. Eu falei, mas eu não posso te prejudicar, o seu trabalho aqui, o seu trabalho... Não, não, não. Pega o carro e vai embora. E nisso que eu fui pegar o carro, quando eu cheguei na porta do carro e ele foi... Meu amigo, olha para mim. Aí eu olhei para ele e ele falou assim, só tem um jeito de você sair dessa. Aí eu, como? Cristo Jesus. Aí eu falei, amém. Mas, Léo, você já não achou estranho porque aonde você coloca o carro ninguém pergunta para você o que está acontecendo? Tudo era o mover do Senhor. E o interessante é que quando eu falei assim, olhei para ele e ele falou assim, você não está entendendo nada? Eu falei, não, eu sou espírita, mas eu tenho uma pessoa que pode te salvar. Jesus Cristo. Aí eu olhei para ele e falei, amém. Você agarra nele, confia nele, o que mais ele fará? Aí eu saí, botei meu carro em outro lugar e voltei de novo para o hospital. Aí um ano já a notícia foi, pai, mãe, então estamos segurando vocês aqui até essa hora para ver se o teu filho ia reagir a alguma coisa para vocês ir embora para casa. Mas estamos vendo que o teu filho não está reagindo, então nós decidimos internar o seu filho. Aí ele foi para casa, foi muito mal, voltando para casa, numa casa onde não estava mais minha esposa, não estava mais o meu filho, sozinho na casa, ou seja, tratamento do Senhor, onde minha esposa não estava próximo ao marido, não estava com a mãe, não estava com o irmão, não estava com o congente que ela poderia se apoiar, estava quem? Só ela, meu filho e Deus. E eu em casa, só eu e Deus. Onde aprendi a orar mais, a ler a Bíblia, me dedicar, a buscar cada vez mais e no dia seguinte nós voltei para o hospital para ver ele. Esse isolamento, você dentro de casa, é como se fosse uma... você tem que passar por esse processo de aproximação com Deus. esse momento agora é para isso. É para isso. É para a gente reconhecer que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Porque Deus é um pai tão amoroso, é um pai tão próximo e a gente que se distancia dele, mas ele está sempre perto da gente. E eu voltei para o hospital no dia seguinte e o meu Caio foi fazer um processo, que era botar um cateter e ver qual tipo de tumor que ele tinha. e nisso ele colocou o cateto para a mesma cirurgia, viu qual tipo de tumor que ele tinha, hepatoplastoma, esse tumor é um tumor muito raro, ele dá aproximadamente em crianças de zero até três anos e a maior parte é menino, né? E aí o Caio voltou muito para o estado durante essa cirurgia. Ele era muito ativo, não gostava de brincar, ele só ficou deitado, mexendo para um lado e para o outro. E eu vim para casa, passaram esses horas, vim para casa, já era tarde e quando cheguei em casa eu só escutei uma voz falando comigo assim, não guarda a tua roupa. Eu falei, acho que eu estou ficando maluco, estou sozinho de casa, não guarda a minha roupa, como é que pode isso? E eu comecei a fazer uma coisa que virou costume, o quê? Ler a Bíblia antes de dormir, cantar a hino da harpa antes de dormir, coisas que os meus avós faziam, meu avô fazia muito isso, meu avô acordava de manhã, ele cantava no mínimo de três a cinco hinos todo dia pela manhã. Eu comecei a entender que é um momento sagrado, um momento que é um momento de intimidade com Deus. E ali eu comecei a ler a Bíblia, cantando o hino da harpa, onde o meu telefone tocou e falou assim, filho, por que foi amor? Vem para o hospital. Eu falei, o que está acontecendo? O Caio está morrendo. Eu falei, como assim? as hemoglobina do Caio estavam batendo 12.6 de manhã e viram que ele estava muito prostável e não estava querendo se levantar da cama. E quando foi repetir o exame, está 6.6. O Caio está tendo uma hemorragia interna, está morrendo por dentro. Eu liguei para o meu pai e falei, pai, ora, Deus está querendo me levar o Caio, pai. Meu pai falou, meu filho, estou orando pelo Caio, não, o Caio é de Jesus, estou orando por você, porque você vai sair de Japeria, onde eu moro, até a Praça da Cruz Vermelha. Fui de moto, cheguei lá, parecia até que os seguranças já estavam me esperando quando eu estacionei a moto, porque para entrar no hospital você tem que se identificar, você tem que dar necessidade. Os seguranças já abriram a porta e falaram, não, ele é o pai do Caio, deixa ele subir. E eu subi, nono andar. Tinha aproximadamente de 12 a 14 cadeiras, a minha esposa com a Bíblia pequenininha na mão, onde ela estava de joelho, aprendeu a orar e aprendeu a aclamar. E eu cheguei, Vanessa, o que está acontecendo, amor? Ela falou, meu filho estava nas nossas mãos agora pela manhã. E o doutor veio à expressa e ele está passando por um processo de cirurgia. E naquele momento ali eu escutei uma voz muito forte falando ao meu coração, minha esposa andando de um lado do outro, dobrando o joelho em cada cadeira e a voz começou a falar ao meu coração, a joelha. E eu relutando contra aquela voz e a voz voltou de novo e falou, a joelha. Só que na terceira vez a voz foi tão forte que eu caí de joelho junto com a minha esposa e coloquei a mão no peito dela e a voz falava para me replicar para ela, sou eu, o teu Deus, que falo contigo. E eu falando isso para ela, no ouvido dela, com a mão no peito dela. E Deus falando no meu ouvido assim, sou eu que descobri a doença. Eu que estou com ele lá dentro agora dando vida. minha esposa não entendeu nada, eu muito menos, a lágrima secou, ela olhou para a minha cara, eu sem saber o que falar, porque eu repliquei tudo o que Deus estava falando para me falar para ela. E logo em seguida veio um rapaz, não sei como ele é, não sei que cor é, eu só sei que ele estava de verde. A imagem dele eu não tenho na memória. Esse rapaz veio em uma porta, veio andando em nossa direção, só tinha eu e minha esposa naquele nono andar e mais ninguém. E ele falou assim, pai, mãe, fica tranquilo, eu sei a dor que vocês estão sentindo, eu também sou pai e eu vou te passar todas as coordenadas. E aquele homem andando pelo corredor e sumia. Daqui a pouco ele volta, umas três e pouco da manhã, pai, já começou a cirurgia, o teu filho está aberto na mesa, toma café, dê o café para mim e para minha esposa. E eu também sou pai e eu vou te passar tudo. Está tudo bem, o menino está vivo e sumiu. Ele voltou cinco e pouco da manhã. Pai, a operação foi um sucesso, mas não fala nada para o doutor que ele é muito chato. O teu filho está vivo e foi para o corredor e sumiu. Eu fiquei dois anos naquele hospital e nunca mais vi esse médico. Nunca mais. Meu filho volta às sete horas da manhã. O doutor vem e fala assim, pai, deu canseira. Foi muito difícil, mas conseguimos estancar o sangramento, a hemorragia do teu filho. Mas, olha só, ele está vindo em coma. Ele está em coma induzido. O processo cirúrgico foi. Foi horas de cirurgia. Nisso que veio o menino, eu quase caí em cima da maca, que eu vi aquele pedacinho de gente, fruto do meu amor e da minha esposa, entubado. E quando eu olhei para aquilo ali, eu falei, Senhor, o meu coração, por que não eu? Por que não minha esposa? Nós saíamos, nós bebíamos, comia tanta besteira, comia assim, totalmente controlada. Vivei uma vida totalmente promíscua, devassa, longínqua do Senhor. E Deus de novo bradou o meu coração e falou, meu filho, se fosse você, se fosse a tua esposa, não suportaria. Levou meu filho para o CTI, aí teve que limpar ele, todo aquele processo para depois eu entrar. Aí eu perguntei ao doutor, deu tudo certo, a operação para ele, foi um sucesso. Mas, vamos aguardar para o teu filho acordar. Ele acorda hoje? Não, hoje não. Ele pode acordar, de repente, lá para a tarde, mas eu duvido muito por causa do excesso de anestesia que temos nele. Ele pode acordar amanhã, ele pode não acordar amanhã, ele pode acordar daqui a dois dias, duas semanas, dois meses, ou ele nunca mais pode acordar. Falei, o que é isso, doutor? eu estou sendo bem sincero para você, o doutor saiu, mas só que o movimento de Deus, Deus faz de uma forma que ele sabe como agir, ele sabe aonde nos colocar. E naquele momento, ele é só... Quando a gente pensa que sabemos de tudo, não sabemos de nada. E o interessante é que em Romanos, capítulo 5, versículo 4 e 5, vai dizer da seguinte forma, que as atribulações te causam paciência. De paciência causa esperança. Olha só. Esperança. Tu tem esperança em quê? Esperança que tudo vai dar certo, no meio das atribulações. Ele vai concluir falando assim que a esperança não traz confusão. E naquele momento, ele me deu um sono. Que sono é esse? E eu falei assim, Vanessa, não sei o que está acontecendo, estou com muito sono. Ela falou assim, ó, para a cidade de moto, vai para a casa de um colega. Até nisso, Deus proporciona meios. Um rapaz que eu não tinha intimidade, morava em Japeri próximo da minha casa, tinha um apartamento atrás da Cruz Vermelha do Hospital do Inca. E nesse momento, a gente entrou em contato um com o outro, ele falou assim, Leandro, vem aqui para ver o apartamento. Ó, tem café, tem tudo aqui para você. Descanse um pouco. E olha só que cabeça, meu filho ali, acabou de vir na cirurgia, eu com sono, querendo vir eu ficar perto dele e não sair. Nisso que eu saí, eu fui para esse apartamento dormir, minha esposa ficou com ele. Nesse momento, passou assim, das duas horas, meu cunhado me liga, você está fazendo o que, Leandro? Acorda! Falei, o que aconteceu ali? O menino acordou. Em menos de duas a três horas de cirurgia, que ele voltou, ele acordou. Quando eu cheguei no hospital, estão os médicos, todo mundo olhando e ele falava algumas palavrinhas. Água, teta. E ele muito nervoso, porque... Não era para ele acordar. Não era para ele acordar. O médico falou, provavelmente... E acordou com fome. Com fome. Menos de duas, menos de três horas ele acordou. O médico chegou, quando o médico chegou já estava na sala e falou assim, olha só, eu sei o que eu fiz nesse menino. Eu estava alegre, mas agora eu estou muito contente porque ele acordou. Ele fez algo inesperado. E ali, todo mundo alegre, o menino acordou, foi cair na noite, eu voltei para casa, minha esposa ficou com ele. Em casa, eu dormi de novo. E sete e quarenta da manhã, minha esposa me liga. Você está fazendo o que? Eu falei, eu estou dormindo. Ela, você está dormindo? Você não sabe como é que foi a noite? Eu falei, o que aconteceu? Ela, teu filho deu crise alérgica. Deram mofina com dipirona, tampou a gargantinha dele. Volto aí para o hospital. Desespero total. Quando eu chego no hospital, minha esposa muito nervosa e ele todo cheio de machucadinho, em volta da boca, porque teve que botar balu de oxigênio nele, ele não queria. E teve que fazer de força com ele. Eu vi que minha esposa estava muito cansada naquele momento. Falei assim, amor, chegou a hora de você ir para casa. Agora é o meu momento de ficar aqui. Vai para casa. E eu fiquei com ele. Ele estava em efeito da anestesia ainda. Ela foi para casa. Caiu a noite, a madrugada. Aí a doutora veio e falou, pai, por que você não deita na caminha? Porque tem uma caminha do lado do paciente. Falei, ah, doutora. Aqui para mim, era para o hotel cinco estrelas. Só não é devido à situação que você encontra. Tem televisão, tem água, tem danone, tem tudo até por acompanhante. Mas a situação que você encontra, deixa eu ficar aqui com o lado do meu filho sentado na cama. E ela olhou para a minha cara e falou assim, pai, escuta o que eu vou te falar. Se fosse você, se fosse a tua esposa, se fosse eu, não suportaria. quando eu li para ela, ela repetiu isso de novo. E eu vi que era uma experiência de Deus, era Deus falando comigo de novo, que Deus tinha falado no meu coração, agora usou a boca do médico para falar comigo, só confirmar aquilo que ele já tinha falado. Eu falei, doutora, eu estou entendendo. Amanheceu, minha esposa ficou com ele, Caio ficou bem, minha esposa toda hora, de uma em uma hora, ligando, como é que está o Caio? Está bem, está bem. Vai eu para casa, fizemos aquele revezamento, e eu fui trabalhar no dia seguinte. Já estava mais aproximadamente, mais de cinco dias no hospital. A quimioterapia não começava. Só que nós tínhamos um combinado de eu chegar na terça-feira e ficar com ele, porque quarta-feira é minha folga do serviço. Minha esposa já tinha se programado que eu ia ficar com ele e ia lá para casa, porque o hospital cansa, né? Cansa, dá um desgaste emocional muito grande e você começa a ver pessoas do lado, de repente até, uma situação pior do que você se encontra. E ela, quando ela estava indo para casa, ela desceu o elevador, o efeito da anestesia do Caio começou a passar. Isso que começou a passar, o Caio começou a gritar. Ele estava recém-operado, a barriga dele estava aberta, porque ele tirou um pedaço do tumor. Ele teve que fazer uma cirurgia. E nisso, ele começou a gritar, 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 gritar. Quanto mais força, a região do abdômen começou a abrir os pontos. Eu pego o telefone, quando eu botei ele no meu colo, de roupão, que eu vi o roupão cheio de sangue e entrei em desespero. Eu falei, Vanessa, volta. Ela estava entrando no Uber. Volta, porque o Caio só quer saber de você e está gritando no esponso do Caio abrindo. Ela volta correndo, sobe a escada correndo. Quando ela olhou, o médico me falou assim, pai, mãe, a gente não pode fazer nada, mas vou botar aqui para estancar esse sangue. Aí botou o Gases e o menino vai ter que voltar para a minha cirurgia. Outra cirurgia com o Caio. Minha esposa que tinha programado para ir embora, teve que voltar para ficar com ele e eu ir embora para casa. Dia seguinte, cirurgia do Caio. E só que nesse processo de cirurgia, os dias estavam passando. Caio de novo vai para a cirurgia, só que nessa vida ele volta acordado. Os médicos também já não entendem de nada. Falam, ué, eu sei o tanto que nem você dizer que eu dei para ele. Agora ele voltou acordado, Caio, voltou acordado da cirurgia. Segunda cirurgia do Caio. Aí botaram o cateter aqui, porque o cateter daqui começou a inflamar e estava dando muita febre no cara, uma febre que não parava. Está aqui, tirou, bota para a minha cirurgia. Bota onde? Bota na região do peito. Ah, e agora? Inflamou de novo. E aí? Volta para a cirurgia. Isso foram se passando os dias. Já tinha mais de 17 dias que nós estávamos internados e nada de quimioterapia acontecer. Nesse momento, a doutora chama a gente para bater uma tomografia de novo do tamanho do tumor, como é que ele estava. Porque parece uma coisa, né? Quando você descobre, ele começa a evoluir muito rápido. A evolução dele é rápida. A doutora chama a minha esposa e fala assim, mãe, nós já temos quase 20 dias no hospital. O que trata o câncer é quimioterapia. O Dr. Fugui já passou por mais de 5 cirurgias. Botou um cateto no pescoço, tirou, botou aqui, tirou, botou no braço, tirou. E a quimioterapia tem que começar pelo cateto, porque é muito risco da gente começar uma quimioterapia pela veia. Porque pode soltar a veia e dependendo da quimioterapia, ela pode perder um membro, pode perder um braço. Nossa, de tão agressivo que é, não é? Muito agressivo. Só que já passaram-se quase 20 dias e a gente não começava. E eu tenho notícia, nada agradável para dar para a senhora, mãe. O tumor tomou conta do fígado todo. Não é mais pequeno. Tomou conta de tudo. E tenho duas situações para falar para a senhora. Ou a gente começa a quimioterapia e ele morre, ou a gente não faz e ele morre. Qual que a senhora escolhe? Minha esposa entrou em desespero, ligou para mim. Eu saí do serviço. A minha esposa falou, ó, a doutora falou isso, isso e isso. A doutora botou nos dois sentados, replicou tudo isso que tinha falado para ela, para mim novamente. Eu bem sério olhando para ela. Eu já tinha firmeza do que Deus tinha falado no meu coração. Eu já sabia o que Deus tinha falado. Foi afirmado no meu pensamento. E quando ela acabou de falar isso tudo, ela falou assim, pai, agora tu pega esse termo de responsabilidade, vai para casa, analisa com calma, lê com calma para depois tu assinar. Aí eu falei, me dá uma caneta. Ela, você está entendendo o que eu estou falando contigo? Eu falei, estou. Eu estou entendendo, mas eu sei o chamado de Deus na minha vida já. Não vai fazer diferença ou naquele momento ou depois? Não. Peguei assim, ela, pai, tu tem certeza? Eu falei, pode começar aqui a quimioterapia. porque Deus falou comigo que não era para morrer. Você falou, não vai morrer não. Pode começar. E no dia seguinte, ela, pai, eu tenho certeza? Ou começa, ele morre ou não faz, ele morre. Eu falei, pode começar. A quimioterapia é uma droga tão forte, né, que ela acaba com o teu paladar. Acho que você não sente o gosto do alimento. Por isso que as pessoas que quando começam a fazer quimioterapia, elas começam a emagrecer. Porque é uma destruição de células. Não é só célula boa, é célula boa e ruim. E as pessoas perdem a fome. De acordo com alguns enfermeiros, né, que a gente perguntava muito, ele faz como se fosse gosto de alumínio na boca. Então ele não tem mais paladar, então ele não quer comer. E quando começou a quimioterapia no Caio, no meio da quimioterapia ele gritou, mamãe, mamar. Aí a nutricionista não entendeu nada, saiu correndo, pega a mamadeira, dá a mamadeira para o menino, e ele, no meio da quimioterapia, mamando. E todo mundo abismado, olhando. Segundo dia de quimioterapia, eu comecei a entender, porque, como diz na palavra do Senhor, eis que vos dou poder, para quê? Para repreender todo espírito ruim, serpente, escorpião, e dano algum, te sucederá. Está escrito isso na palavra do Senhor. Eu comecei a entender isso, se Deus está me dando poder, então eu vou repreender. Repreender o quê? Não em uma cara de cabelo vai acontecer. Esse menino vai mamar. Em nome de Jesus, eu comecei a botar a mão na cabeça dele e comecei a orar. O cabelo do Caio, caiu, mas caiu bem pouco. O Caio, todas as quimioterapias, o Caio mamava. E eu botava a mão na quimioterapia, era aquele saquinho de quimioterapia, eu falava assim, Senhor, aqui não é quimioterapia, aqui seja a tonção, tirando toda a enfermidade, toda a doença que está no corpo do meu filho. E começamos a fazer um processo de quimioterapia. Só que o tumor do Caio era tão agressivo, que ele tinha um marcador chamado alfa-fetoproteína. O alfa-fetoproteína nosso, se não me falha a memória, é entre 5 a 15 o i. O do Caio estava em 750 mil i. Nossa, muito alto. Trocou o médico. Tudo é mover de Deus. Romanos 8, 28 vai dizer assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Estão aqui para cumprir o seu propósito. O propósito de Deus naquele momento ali é o tratamento do Senhor, comigo e com a minha esposa. Aonde nós não tínhamos pai perto, não tinha mãe perto, não tinha irmão perto, não tinha cunhado perto, não tinha ninguém perto, era só eu e ela e o Senhor. E o meu aniversário nesse ano, na época foi banda de forró, muita bebida. O aniversário da minha esposa esse ano foi eu, ela e meu filho trancado dentro do hospital, dia 27 de julho. Trancado dentro do hospital. Aonde eu levei morango, aonde eu levei frutas e passando eu, ela e nosso filho. No aniversário. Olha que tratamento de Deus. Enquanto no meu, eu estava fazendo festa mundana, eu estava saindo, eu estava farreando e ali eu estava reconhecendo, no aniversário dela, eu estava reconhecendo que Deus tem um poder sobre nossas vidas. Só que o Caio, quimioterapia, o alfabeto-proteína não estava abaixando, tinha que abaixar, porque eles seguem três linhas, né, de quimioterapia. Uma mais agressiva, a outra e a terceira mais leve. Então eles já vão de cara com a mais agressiva. Primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco, não abaixando nada. E nisso a gente começou a ir pra casa, porque o Caio ficou melhor. Só que antes da gente ir pra casa, já estavam aproximadamente mais de vinte, dois, vinte e três dias no hospital. E ali quando eu cheguei em casa, o Senhor falou comigo sozinho em casa. Deus falou comigo da seguinte forma, meu filho, vá no mercado e compra tudo, porque eu, o Senhor, estou trazendo a tua família pra casa. Eu falei, Deus, essa voz eu já conheço. Essa entonação, meu coração, eu já sei de quem é. Acordei no outro dia de manhã, uma coisa que eu sempre falava dos meus avós. Porque o mercado, ele abre sete e meia da manhã. e a porta do mercado é muito grande, mas já parou pra perceber que às vezes tem sempre três ou quatro pessoas de idade da fila. Não sei pra que que eles fazem fila. Eu sempre falei isso com meus avós. Vô, pra que que tu faz fila no mercado? Só tem três pessoas e vocês ficam em fila. E a porta é tão grande do mercado e não precisa ter fila. E nesse dia, minha esposa me ligou de vídeo e falou assim, tá onde, amor? Sete e vinte e dois da manhã. Falei, tô no mercado, fazendo o quê? Eu falei, tô na fila, atrás de três velhinhos. Ela olhou na minha cara assim e falou assim, ela lembrou do que eu falava, né? Ela, fazendo o quê? Eu falei, o senhor falou que era pra me comprar tudo que vocês estavam vindo pra casa. E ali entrei no mercado, comprei tudo que tinha que comprar, tudo que minha esposa gosta, que meu filho gostava. Comprei tudo, fiz a compra pra casa. Eu vim pra dentro de casa, falou, meu filho, o médico não falou, a gente vai ter alta, não. Falei, mas o senhor falou. Na segunda-feira, nada de alta. Terça-feira, nada de alta. Quarta, também. quinta-feira, o médico cogitou, falou assim, tô vendo que o Caio tá muito bem. Vamos dar alta pra esse menino? Se ele continuar bem assim, nós vamos dar alta pra esse menino. Falei, meu Deus, como tu és fiel. Meu conheito tinha ido visitar o nosso filho. Na sexta-feira, o Caio apresenta febre. Uma febre que tinha sumido. Falei, Jesus, o que que tá acontecendo? O médico, ó, eu tava pensando, até ele dar alta. Mas com febre, é impossível. Isso dá um nó na cabeça da gente, né? Dá. E seus pais em casa? Então, o meu pai, ele só vivia orando. Minha mãe mora em Recife, que eles são separados. Minha mãe mora em Recife. Então, isso eu tava em oração. Porque eu entendi que Deus fez o quê? Deus colocou a minha família dentro de uma escola. Mas colocou eu e a minha esposa, Vanessa, dentro de uma sala de aula. Porque o tratamento ali era pra nós dois. O que Deus queria despertar ali era especificamente pra nós dois. Onde nós vivíamos preso no mundo, preso em bebida, preso em roupa, preso em festa, em farra. E não era isso que Deus queria na nossa vida. Deus tava despertando o interesse ali falando assim, eu quero que vocês sigam esse caminho. Eu quero que vocês sigam essa doutrina. Eu tenho um propósito pra vocês. Eu tenho um propósito pra vocês, justamente. E naquele momento, no sábado, ó, como é que Deus trabalha. Eu continuei confiante. Eu falei assim, Vanessa, Deus falou que vocês vão ter alta e vocês vão ter alta. Eu confio no que Deus falou comigo. Eu acho que eu tava até comentando esses dias que a minha esposa oferecia. Acho que uma das, não sei se é a palavra correta é essa, né? Uma das, o desespero do inimigo era que eu fosse crente, porque sem eu ser crente eu já tinha uma fé tremenda. E agora eu na igreja acredito de olhos fechados na palavra do Senhor. E ali eu tava acreditando, confiando. No sábado, o Caio me perde o acesso. Por quê? Tiraram o cateto da quimioterapia, porque o outro cateto inflamou. Botaram o acesso pra tomar aveia, tomar algum tipo de medicamento, mas a quimioterapia tem que ser pelo cateto, que não é conselhado pela aveia, mas ele perdeu a aveia. Ele perdeu a aveia e começou a falar assim, papai, chão. Não entendi nada. Chão, ou andar. Porque ele um ano e seis meses já andava. Mas por muito tempo que ele tava em cima da maca, então as limitações do andar tinha que fazer tudo de novo. O aprendizagem tinha que fazer tudo de novo. E eu comecei a andar com ele no hospital. E a palavra que minha esposa falou foi no domingo assim, olha, olha, vocês estão andando muito nesse hospital, esse menino vai ter a alta. Ele queria ficar dando volta no hospital, dando volta no hospital, dando volta no hospital. Chegou na segunda-feira, eu não serviço. minha esposa me liga e fala assim, Léo, o que foi, amor? Vem pro hospital. Eu falei, o que que tá acontecendo? Nós tivemos alta. 36 dias dentro do hospital. Eu falei, teve alta lá? E desconto melhor ainda. O médico providenciou uma ambulância pra levar a gente até em casa. Eu falei, aquilo que Deus dá é perfeito. Aquilo que Deus dá é agradável. Aquilo que Deus dá é correto. Ele sabe como cuidar da gente. Quando aquela profeta foi em casa, ela falou que o cara entrava num lugar onde tinha muitos papéis e ele saia andando. Eu comecei a entender por que o cara tava andando muito no hospital. Chegou nesse processo todo de 36 dias, chegou um segurança e falou com a gente assim, pai, confia no Senhor, porque a gente vai pegando muita amizade com as pessoas. Confia no Senhor, porque o Senhor vai chegar teu filho daqui. E esse menino vai sair daqui andando. Era Deus usando a boca do segurança pra confirmar aquilo que já tinha falado com a profeta que foi lá em casa. Nisso, que eu cheguei no hospital e nós tivemos alta, tava descendo o Caio no colo, eu segurando as bolsas e o segurança na porta do hospital. Quando nós descemos de elevador, quando chegamos no térreo, o Caio gritou, papai, mamãe, chão. Eu entendi no meu coração o que Deus tinha falado através de pessoas. Falei, vou, nesse nome de Jesus, bota esse menino no chão. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi em Efésios 6,13. Ele vai dizer assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecerá inabalável. Aquele menino saiu depois de diversas cirurgias, depois de diversas complicações, depois de quimioterapia, ele saiu andando do hospital. E quando ele começou a andar na porta do hospital, o segurança estava na porta. Começou a andar no corredor, o segurança estava na porta. O segurança que falava isso comigo, o segurança dobrou o joelho e levantou a mão para o céu e falou assim, Senhor, obrigado por estar vendo a tua maravilha sobre a vida dessa criança. E ele foi andando, 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 dizendo, obrigado, Deus, obrigado. Eu entendi que aonde ele entrou, pelo processo que ele passou, ele ia sair andando. Ele saiu andando. Mas o processo continuava. O processo ali não acabava. Não acabou. Fomos para casa, continuamos a quimioterapia, o alfabeto-proteínio não estava abaixando, quando abaixava, abaixava bem pouco. Mas um belo dia, ele tinha acabado de fazer quimioterapia. eu indo de moto para o serviço, o Senhor falou comigo, estou eu, limpando como as nuvens do céu, a doença do teu filho. Quando eu olhei para o céu, na linha vermelha que eu estava indo trabalhar, o céu estava escuro, mas começou a abrir as nuvens. Eu comecei a ver, não tinha como dar sol naquele dia. E as nuvens começaram a limpar, e o sol começou a aparecer. Eu disse, Senhor, eu cheguei no serviço, sete e pouquinha da manhã, eu liguei para a minha esposa, eu fiquei tão ansioso que eu liguei para ela. Eu falei, amor, a doutora te mandou alguma mensagem, porque nós estávamos caminhando para aproximadamente, quase, eram seis blocos de quimioterapia, e são sete blocos, e se não abaixasse, ele dizia eu ter que repetir a quimioterapia com uma outra linha, uma linha mais inferior, porque aquela linha não deu resultado. Então, se a linha mais agressiva não deu resultado, será que a linha inferior iria dar resultado? Naquele momento, ela falou assim, amor, a doutora me mandou mensagem, de noite, porque ela acompanhou o alfafetoproteína dele. De 750 mil i, abaixou, aproximadamente, não sei se era 500 ou 450 mil i. Eu dei uma queda muito brusca do alfafetoproteína. Eu falei, meu Deus, tu és fiel. Ela, amor, se eu te contar uma coisa, tu acredita? Eu falei, não acredito. Eu vi um homem de joelho na nossa cama, enquanto a gente estava dormindo, eu olhei para ele. Ele estava botando a mão nos nossos pés, nos pés do nosso filho. Era como se estivesse orando. Eu falei, meu Deus, que visão essa teve? Ela era. Eu creio que foi Jesus que estava visitando a nossa casa essa noite. Eu falei, eu também creio, amor. Estar indo para aquele processo de quimioterapia, começou a baixar o alfafetoproteína, mas até então estava muito alto. Essa doutora que foi trocada, ela te conhecia um outro doutor no Hospital da Criança, que era amigo dela, olha como é que Deus trabalha, que indicou a gente para o Hospital da Criança, porque o Hospital da Criança é especialista em transplante de fígado. Doutor Lúcio Pacheco. Indicou a gente para ele. Ele é especialista nisso. Só que nesse processo de quimioterapia, o Caio continuou com um pouco de febre. Foi onde nós chegamos em casa através de um bloco de quimioterapia e meu cunhado falou assim, vamos para a igreja? Poxa, o Caio não está muito bem. Está dando febre. Ele vindo à quimioterapia. Ele, poxa, está tendo uma campanha na igreja da minha mãe. Vamos lá para a igreja. Meu cunhado não era da igreja. Minha cunhada não era da igreja. Minha sogra também não era da igreja. A minha família praticamente não era da igreja. Meu pai, pastor. Meu avô, pastor. Minha mãe, missionária. Minha avó era aquela irmãzinha do coque, tanto vó paterna quanto vó materna. A minha avó materna, ela tinha uma intimidade com Deus tão grande que no mês que meu sogro faleceu, ela falou. Falou, eu vejo grande planta nessa casa. Ela olhou pelo meu sogro quando ela saiu. Ela falou assim, eu vejo que o teu sogro vai descer a sepultura. E toma conta da tua esposa em 2016. Meu sogro desceu a sepultura. A minha irmã tinha acabado de ganhar um neném. Ela olhou para a minha irmã e falou assim, essa boa parte de mãe, falou assim, eu vejo outro menino sob essa cama. Minha mãe falou assim, mas mamãe, a minha irmã acabou de ganhar um neném agora. Olha a intimidade que minha avó tinha. Está lá. Minha irmã tem dois meninos. Yuri e Yohan. Olha a intimidade de ganhar o que ela tinha com o senhor. Então eu vim dessa família. Mas eu estava desviado. A família da minha esposa não era. E nesse momento que meu colega convidou, eu falei assim, amor, ele está com febre, né? Mas com febre aqui, com febre lá. Vamos para a casa do senhor. Vamos embora, filho. E nós fomos para a casa do senhor. E começou o grupo das crianças a cantar. Nós não éramos daquela igreja. Começou o grupo das crianças a cantar. Quando o grupo das crianças começou a cantar, o nosso filho se levantou, foi lá na frente, e o meu cunhado, na hora do apelo, falou assim, se aquela criança que eu vi com febre, quimioterapia, tendo na frente, eu vou aceitar Jesus. Era a mudança da nossa casa. Porque eu e minha esposa já tínhamos aceitado Jesus. E ele começou a transformação dentro da casa, também da minha sogra. Minha sogra já tinha aceitado Jesus. O meu cunhado aceitou Jesus. A minha cunhada aceitou Jesus. Só que nós estávamos com o processo de um cunhado ainda, porque estava já em 250 mil ires, mas tinha que abaixar mais para começar a pensar em fazer um transplante. Porque o doutor estava achando que quando o tumor se rompeu, outro organismo tinha sido contaminado. Não tinha como ele fazer cirurgia. E o doutor falava para a gente, nossa cara assim, no hospital da criança, pai, mãe, como que eu vou abrir o seu filho, vou botar em risco o seu filho? Se de repente o doutor organismo já foi comprometido. Não. Vamos ver. Vamos analisar. E ali, e aí minha esposa, aprendemos a aclamar, a entrar em processo de oração, a entrar em busca, a falar assim, Senhor, eu sei que o quadro parece impossível, mas diante da tua palavra, nada é impossível para ti. E começamos a orar, o médico foi, mas quem vai ser o doador? A minha esposa não poderia, porque a mãe é a última a ser doadora do fígado. E eu pensei que eu não podia, porque o meu sangue era positivo, o dele era positivo. Eu falei, acho que eu não posso. Aí quando eu falei meu tipo de sanguíneo, ele falou, não pai, você pode doar sim. Eu falei, sério, doutor, sério? Você pode doar sim. Mas eu vou reunir a equipe médica, e depois eu falo com vocês. E isso foi se passando os dias. Eles reuniram a equipe médica, e a gente, em propósito de oração, chegamos naquele hospital, no hospital da criança, aquela equipe médica, todo mundo reunido. E a gente sentia que ele não queria, ele era o que dava a voz, a voz principal era dele. E ele não queria operar, porque ele achou que o menino estava todo contaminado por dentro. E da visão dele, como médico humano, estaria. E ali a gente propôs de oração. Eu estava em jejum, eu só aprendi a jejuar, aprendi a buscar, mas foi a mesma coisa. Isso era de tarde. Eu não tinha comido nada, só bebido água. Eu aprendi a falar assim, Senhor, eu estou deixando, igual o Daniel, eu estou deixando de comer as iguarias desse mundo para guardar o tempo, para ser mais em busca de ti, para entender mais o que o Senhor quer de mim, para que o Senhor me encha cada vez mais. Também era um propósito do Senhor, porque quando a gente chegava no médico, o médico falou assim, tá bom, você quer tanto operar esse menino? Pai, olha só, você vai ter que fazer essa bateria de exame aqui, hein? Para ver se está tudo ok com você. Eu falei, tá bom. Saí dali, fui para o hospital fazer a bateria de exame. Quando eu cheguei lá, fui com encaminhamento no hospital, o médico falou, a enfermeira falou assim, pai, olha só, tu vai ter que vir aqui amanhã, porque esse exame, esse exame, esse exame, esse, tem que estar em jejum. Eu falei, mas eu estou em jejum, ela é impossível. São três horas da tarde, como é que você está em jejum? Eu falei assim, eu tenho propósito de oração pela vida do meu filho. Isso aqui, eu contei a história, é para uma operação do meu filho onde eu vou ser o doador do fígado. Eu vou doar o meu fígado para o meu filho. Ela olhou para a minha cara e a minha esposa falou assim, é verdade o que ele está falando. Ela falou, então vamos agora. Em dois dias, eu fiz todo o exame que o outro pediu. Quando ele me ligou, falou assim, eu estou em prazo de 15 dias. Eu falei, doutor, eu estou com tudo em mãos. Ele, que isso, você conseguiu tudo em mãos. Deu de tudo para ele, ele analisou, falou assim, você pode ser um doador. Está tudo certo. Tudo certo contigo. Vamos marcar a cirurgia. Só que nesse meio termo, descobri uma doença dia 4 de julho, em dia 26 de novembro, onde nós se entregamos completamente ao Senhor, nós batizamos, a igreja, a igreja, a igreja sempre é muito isso. A gente desce as águas, que a gente, onde a gente morre para o mundo, é o renascimento em Deus. É. Nós descemos as águas porque nós tínhamos certeza. Nós estávamos confirmando aquilo que Deus já tinha internalizado com nossos corações. Descemos as águas. Dia 4 de dezembro, o médico tinha marcado a cirurgia dele para o dia 4 de dezembro. Dia 13, se internamos. O Caio não estava tendo mais febre. O Caio estava tudo bem, tudo ok, com o Caio. Só que o Caio era muito chorão. E por ele ser muito chorão, deu uma hernia e a barriguinha do Caio ficou inchada. Por mais que ele fazia quimioterapia, ficou inchada. E o alfabetoproteína? Já tinha abaixado de mais de 200. O médico decidiu operar o Caio. Fomos para o risco cirúrgico, tudo certinho, assinamos todos os termos de responsabilidade. Onde o médico chegou para mim e falou assim, pai, olha só, tu sabe que toda a cirurgia é um risco, né? Eu falei, ah, doutor, risco por risco, eu já corro risco todo dia, eu monto na minha moto, eu monto de carro. Quem está no mundo está correndo risco de diversas coisas. Bem-vindo ao mundo, doutor. Para o meu filho, isso não é nada. Dia 3, se internamos. Nisso o Caio estava tudo bem. A minha esposa não andar de cima, eu não andar de baixo. Aí eu falei, que enfermeira, senhor, posso ver meu filho? Ela pode. Eu estava no hospital da criança, subi para ver ele. Mas não fica até muito tarde lá, não, você tem que dormir cedo, ele está bom. Subi para ver meu filho. E naquele momento ali, o Caio começou a apresentar febre. Eu falei, senhor, o que está acontecendo? Minha esposa começou a ficar desesperada, eu também. Ele começou a apresentar febre, eu falei, o que está acontecendo, Jesus? E agora? Porque com febre, ninguém opera. E se o senhor colocou a gente no hospital, se o senhor fez todo o trâmite para a gente entrar nesse hospital, se o senhor que conduziu a gente, a gente não vai operar, não é possível, Deus. E entra uma enfermeira. Quando a enfermeira entra, ela olha para minha esposa, mas ele está com febre, minha esposa não deu uma febrinha. Quando ela botou o termômetro, 39, quase 40 de febre. Ela disse, não, ele está com febrão. E com febre, ninguém opera. Naquele momento, Deus deu uma autoridade para minha esposa com tanta voz, com tanto poder, que ela falou assim, ele vai operar. Mãe, eu sei o que eu estou falando, eu tenho mais de 10 anos aqui, e ninguém opera com febre, mais sangue. Minha esposa foi e falou, sangue de Jesus tem poder. Ele vai operar. Ela ficou com raiva, bateu a porta, só que antes de bater a porta, ela falou assim, pai, quando der 11 horas, você desce, tá? Porque está muito tarde aqui em cima. Já era 11 e 15. Ela desceu, minha esposa escorregou, porque bateu com o joelho no chão, olha a folha, nossa. Eu pensei que ela tinha quebrado o joelho. Ela levantou chorando, com a lágrima descendo, falou, amor, desce. Desce porque, eu vou ficar com ele aqui, a gente não ser chamada atenção. Interessante que Romanos, capítulo 9, versículo 33, vai dizer assim, eis que põe uma pedra de tropeço em Sião, e uma rocha de escândalo. O que que quer dizer? Pedra de tropeço são as diversidades que a gente encontra no meio dos processos. Pedra de tropeço são aquelas dificuldades, aquelas limitações, que estão tentando tirar a gente do processo. Mas quando a gente confia naquela rocha, que é Jesus Cristo, aquilo que colocou a palavra em nossos corações, a gente entende, o que ele falou vai se cumprir, a palavra já foi liberada, vai se cumprir. E eu desci, minha esposa ficou lá em propósito de oração, eu dormi, e quando acordei, eu escutei assim, pai, sete horas da manhã, levanta, para tomar um banho. Tá bom, tomei um banho, o doutor veio, olhou para minha esposa e falou, mãe, ele deu uma febrinha, né? Aí minha esposa, foi, deu uma febrinha, não, febrinha não, mas ele deu um febrão. Mas, eu estou pensando aqui, vamos continuar, tá bem, tá bem, vamos continuar com o processo cirúrgico, ele vai operar. Nisso, botou eu e ele, perto, né? Descemos, com aquele roupão, aonde eu cheguei para a enfermeira, e falei assim, a enfermeira, eu te fazia uma pergunta, quem vai tomar conta do meu filho? Aí ela, a mãe, tá bom, e quem vai tomar conta de mim? A mãe, eu falei assim, mas um corpo só, não ocupa os dois espaços ao mesmo tempo, não tem como. Aí meu filho, o teu filho, vai voltar entubado, e não tem como ele acordar. Eu falei assim, enfermeira, olha a experiência passada, no processo de oração, que eu tenho vivido com Deus, eu sei o que Deus tem falado ao meu coração. Esse menino vai acordar. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Parou eu e meu filho deitado, mas olha que bico de sinuca, a minha esposa com o marido, e com o filho deitado. O processo era, leva o menino, abre o menino, se tiver alguma coisa contaminada, volta com o menino. O pai não vai abrir o pai. Só que naquele meio termo ali, parado ali, eu tinha conversado com Deus, eu falei assim, Senhor, eu quero que tá com o meu coração tão em paz. Eu quero, de repente, sentar e conversar contigo. Como os profetas da Bíblia falam, que escutaram a tua voz com tanta firmeza, eu não quero isso. A minha esposa me falou assim, Filho, quando chegar lá dentro, você ora o nosso filho? Eu falei, eu não vou orar ninguém não, amor. O que tinha que orar, já orou. Eu quero conversar com Jesus. Nisso, se levantou a mãe, com o filho na maca, veio andando, falou assim, Pai, mãe, eu posso orar pela criança? Pode. Eu não falei que ele ia conversar com Jesus. Ela começou a orar, bateu no ombro da minha esposa, falou assim, pode preparar o culto de adoração, o culto da entrega. Pode preparar. Por quê? Deus está cuidando de vocês. Prepara o culto de agradecimento. Pode preparar o culto. Pode marcar o culto. Tá? E saiu. Olha a resposta de Deus. Nisso, meu filho entrou, diz que era nove horas da manhã, nove e meia, nove horas, e eu ali fora esperando. Minha esposa, nervosa, um dos maiores amores da Terra, estava ali, marido e o filho, e assim, ansiosa, querendo que ele não voltasse, porque se uma hora ele voltasse, é porque não ia dar para operar. Opa, dez e meia, não voltou. Chama o pai, aí o coração dela tranquilizou, mas ficou, ficou aflito, porque o pai, o marido e o filho na minha cirurgia, e fomos nós da família de cirurgia. Eu não vi nada. Eu só lembro de ter acordado. Olhei para o relógio, cinco horas da tarde, cinco e pouca da tarde, falei, meu Deus, como eu dormi, voltei meio grogue, minha esposa comigo, tá tudo bem, filho, tá tudo bem, o médico, a operação foi um sucesso, tá tudo bem, tudo bem, pai, tudo bem, o grogue falando coisa com coisa. quando foi aproximadamente entre dezoito e trinta, às dezenove horas, dá um grito, mãe do Caio, corre para cá. O menino voltou acordado. Mais de nove horas de cirurgia, o menino voltou acordado. ninguém entendeu nada. Ele está pedindo um tal de teta, o que é teta? Era a chupeta que ele falava. Corre, dá a chupeta. Minha esposa em cima, e eu embaixo. Minha esposa subia, ficava com ele, quando ele dormia, minha esposa descia, vai ficar um pouquinho comigo, cinco minutinhos, falava assim, eu tenho que subir, tá amor? Eu falei, sobe, filha. Eu tive que ficar internado três dias. O Caio tinha que ficar internado porque era do processo cirúrgico normal. E nesse momento, para mim andar, que dificuldade. Passaram-se os três dias, eu tinha que, ou no segundo dia, eu tinha que levantar, igual a mulher quando faz cesárea. Eu tinha que levantar, depois de 24 horas de cirurgia, eu tinha que levantar. Caminhar bem esvagar. Eu vi tudo girar. A enfermeira menor do que eu falou assim, pai, você é muito grande. Se não sentir firmeza nos pés, tu senta, senão vai cair você. E eu vi tudo girar. E o menino, em três dias, caminhando no corredor do hospital. Sinto quais limitações dele, mas caminhando. E nesse meio termo, a enfermeira falou assim, pai, você tem alguém que possa ficar contigo? Eu falei, não, por quê? Porque o menino está acordado e está muito agitado. A tua esposa não está conseguindo ficar contigo, não. Eu estou querendo desdobrar para vir te ajudar aqui. Eu falei, mas eu te avisei que a unção que está sobre esse menino é fora do normal. E nesse processo, marcamos o culto de ação de graça. A aniversária do cara é dia 21 de dezembro. Aonde nós marcamos o culto de ação de graça é dia 21 de dezembro. Se internamos dia 14, tivemos alta. Antes do dia 21. 14 dias aproximadamente, Caio ficou internado. A enfermeira chega para mim e fala assim, pai, o milagre de Deus está acontecendo. Eu falei, porque esse menino antes de 15 dias está seguindo o protocolo dos médicos, do hospital. Eu falei, qual o protocolo? De 15 dias ter alta. Eu falei, mas quem teve alta em 15 dias? Ela já foi falando o nome das crianças, falando de tal, falando de tal. Eu falei, tá, mas você não está entendendo. Ela, por quê? São 14 dias, olha lá. 14 dias, ninguém teve alta. E aí nós saímos com o nosso filho. Culto de ação de graça. Dia 21. Então, culto, aniversário, agradecemos ao Senhor. Aonde os médicos chegaram, o médico chegou para mim e falou assim, pai, o teu filho está limpo. Nossa, era tudo que eu precisava escutar. Era tudo que eu queria escutar. Caio estava bem, brincando, correndo, Caio começou a desenvolver. O Caio ficou uma criança normal. Mas o propósito de Deus não era isso. O propósito de Deus era eu e minha esposa. Como diz em Romano, de capítulo 12, versículo 2, não estejais conformado com as coisas desse mundo, mas sejais transformado. O que é isso? A metanoia, a transformação de mente. Porque só assim possais entender a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. A vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Viajamos eu, minha esposa, minha mãe e minha sogra. Última viagem em família. Fomos para Búzios, passeamos. Aonde ali, eu me emocionei, faleci, amor, olha só. Meus avós já tinham falecido. Meu avô faleceu em 2016, minha avó faleceu em 2018. Faleci, amor, olha só. Minha avó me ajudou tanta coisa, hoje eu sou funcionário público, mas ela não pôde nem desfrutar dessas passeias. Mas minha mãe pôde desfrutar, tua mãe está podendo desfrutar de uma coisa onde Deus deu condições de a gente pagar tudo para eles passear e sair em família. Ali eu me emocionei. E aí a Gabi se agradeceu o Senhor. Falei, obrigado Senhor por essa oportunidade de estar reunido com a minha sogra em família e poder eu ser o provedor de custear essa hospedagem, esses alimentos. Porque foi o Senhor que me ajudou, ajudou minha avó a me conduzir a isso. Em fevereiro, o Caio começou a barriguinha dele a aumentar. Achei-me estranho, foi meu aniversário, tem até filmagem, ele me orando, botando a mão na minha cabeça. Você tem esse vídeo? Tenho, tem esse vídeo. Ele cantou parabéns comigo, quando chegou em março, fevereiro, março, o tumor voltou para a região do abdômen. Aonde nós chegamos na reunião dos médicos, reuniu todo mundo, essa equipe médica olhou para a nossa cara e falou assim, pai, mãe, tenho uma coisa para falar para vocês, nós não temos mais o que fazer com o seu filho. O que é isso, doutor? O tumor voltou e está na região do abdômen. E está tudo contaminado. O que nós podemos tratar do seu filho, agora cuidar até onde ele puder ir. Aquela palavra entrava como um choque, como uma faca nos nossos corações. Minha esposa entrava em desespero, eu também, só que eu tinha que me segurar porque eu não podia me derramar por causa dela. Mas por dentro, totalmente quebrado, saímos do hospital. Mas eu tinha certeza que Deus não ia levar meu filho, eu confiava, eu acreditava nisso. Eu tinha certeza que Deus não ia levar meu filho. Quando chegou em abril, o tumor aumentou, todo mundo do próximo a gente, meu cunhado, já estava na igreja, vizinhos começaram a ir para a igreja, amigos nossos começaram a ir para a igreja por causa da história do Caio. Todo mundo da nossa família, meu cunhado, minha sogra, minha irmã, por último foi meu pai, eles conseguiram ver o Caio. Depois que todo mundo viu, o Caio foi para o hospital porque ele estava muito debilitado. E quando chegou no hospital, impressionante, eu orando em casa, eu vi o Caio de braço aberto numa cruz e jogando a garrafinha de água assim, na parte da barriga dele. Eu falei, que estranho, eu vi claramente, Deus me mostrou. O Caio jogando uma garrafinha de água na barriga. Eu não sei o que está acontecendo. quando chegamos no hospital, vamos bater uma tomografia desse menino. O Caio estava morrendo afogado. O pulmãozinho dele estava se enchendo d'água. Explica como? Não sei. Uma coisa inexplicável estava acontecendo com o Caio. Lá no Inca tem diversas equipes médicas e tem uma equipe médica que é responsável por cada tipo de situação que você se encontra. Tem uma que ela vem que eu deduzo que aquela menina da igreja só vem na fase final do estágio do ser humano. Ela vem para estar aqui com conforto. E ela falou assim, quantas vezes eu participei na mesa, eles falam reunião de mesa, quantas vezes eu participei da mesa, na nossa reunião lá, e muita gente falava que vocês eram malucos, vocês são crentes malucos. O que você fala quase é maluquice, mas eu falei assim, gente, eles são malucos, mas o menino até agora não morreu? Vocês não estão percebendo não que é Deus que está agindo na vida desse menino? E eu queria conhecer vocês também. Naquele momento Deus proporcionou uma médica novinha que ela tinha acabado de receber um diagnóstico de câncer. E ela falou assim, eu estou para entrar de férias amanhã, porque eu vou ter que fazer um tratamento. Mas eu estou vindo aqui para operar o teu filho, para tirar essa quantidade de água do pulmãozinho dele, você não vai morrer afogado. Volta o Caio para a minha cirurgia, opera o Caio, bate de novo uma tomografia, bate de novo um raio-x e vê que a aguinha do pulmão do Caio saiu, abaixou, normalizou. Mas o câncer ainda estava ali. Vem um outro tratamento do Senhor. Doze dias internado, eu, minha esposa e Caio, sem ninguém. só eu, minha esposa e Caio. Para a gente reconhecer e entender que nós somos totalmente dependentes. Independente do Senhor. Ao todo, Léo, quantos dias o Caio ficou internado? A primeira foram 36. Aí depois ele ficou 14, ou seja, 40 e 50. Aí no finalzinho ficou mais 12. em 62 dias. 62 dias. E sem contar assim, que nessas intercorrências que ele tinha febre, a gente ia, mas não ficava internado. Façava só uma noite e voltava. Teve febre, tem que ir para o Inca. Qualquer pico de febre, a gente tinha que correr para o Inca. Por causa que ele estava fazendo um tratamento, estava tomando quimioterapia. Então, muita coisa estava acontecendo. Ele ali, 12 dias com o Caio, eu e minha esposa e Caio trancados dentro da sala. Em 2019, aonde explodiu a pandemia, aonde você chegava no hospital, só podia uma pessoa entrar, mas Deus estava providenciando um quarto separado para eu, esposa e meu filho ficar. Comecei a entrar em processo de oração, comecei a buscar mais, clamar mais, comecei a ler livro, ler Bíblia, ler Jó todo, comecei a ler a parte de lá, João 11. E ali, Deus falando comigo, Deus falava comigo como eu estou conversando com você aqui agora, nesse momento. Deus falava forte ao meu coração. No primeiro dia, eu falei assim, o que é que o Senhor quer? No segundo dia, se eu falar comigo, Deus, entrou uma faxineira e ela falou assim, eu trouxe esse óleo de ungir para vocês, ungir o filho de vocês. Falei, amém. Peguei aquele óleo de ungir, quando eu fui ver, ela estava se derramando em choros. olhei para ela, aí o Senhor falou, ora ela, deixei meu filho aqui, comecei a minha esposa a ungir a mão e orar a faxineira. Não parece que é só aquilo, não. Entrou o segurança, que a gente tinha muito, isso não é que tem amizade. O Caio começou a ser uma das crianças mais conhecidas do quinto andar. Falava o nome de Caio Regan, sabia que era ele. E quando chegou o segurança, que ele viu, porque a prima dele, na primeira vez que o Caio foi internado, a prima dele foi internada junto com o Caio. Chegou morta, a menina estava viva. Saiu de lá viva, andando. E ele falou assim, se minha filha, se minha prima que entrou morta ser um vivo, o teu filho vai também ser vivo. Só que ele viu o Caio numa situação que ele não queria ver. Ele começou a chorar, ou seja, o rapaz que foi para dar conforto para a gente, está aí, minha esposa orando, segurança. Atrás do quarto, tem uma sacada, mas só que essa sacada dá para outros quartos. Onde todo dia, a gente clamava, eu orava em voz alta ao Senhor, como diz na palavra do Senhor, criei por isso falhei, cremos por isso também falamos. Então nós acreditávamos, eu confiava que o Caio ia sair daquela. Eu orava com tanta fé, com tanta determinação que eu tinha certeza que o Caio ia sair daquela situação. Aí veio a mãe de um filho, pai, mãe do Caio, não sabia nem o nosso nome, ora pelo meu filho. Largava nosso filho ali e a gente ia para o corrimão para o outro quarto. para orar o filho daquela mãe que estava desesperada. Só que nesse período de três dias, o Caio estava muito lúcido falando. Vocês ainda não haviam entendido que vocês já estavam no processo do propósito de Deus. Não. Ali não. A faxineira, segurança, essa senhora com filho. não. Foi, Senhor, uma coisa que eu tenho aprendido, né? A gente deixa as dificuldades nos atrapalhar e tomar conta da nossa mente e a gente acaba paralisando e deixando de cumprir uma ordenança que o Senhor já deu para a nossa vida. A gente vive preso no passado. Tem um presente que a gente deixa de viver para um futuro que Deus já planejou para a gente e a gente não consegue chegar. E naquele momento ali, três dias, naquele período de três dias, minha esposa falou assim para o Caio, Caio, a mamãe está falando com você que a aguinha, que a gente falava que era aguinha, está acabando. A aguinha está acabando. E daqui a pouco a gente vai embora para casa. O Caio olhou para ela e falou, não, mamãe. O Caio não vai embora para casa dessa vez. O Caio vai para lá. Uma criança de três anos já tinha certeza do chamado dele com Deus. A minha esposa entrou e desespera, entrou em pânico. Léo, você escutou o que ele falou? Não tinha escutado porque eu estava na caminha no mesmo quarto, o quarto era pequeno, eu estava aí na caminha no chão. Só que a gente quer escutar aquilo que massageia o nosso ego, aquilo que conforta os nossos corações. A palavra que vem o confronto, a gente não quer não. não, isso aí não é de Deus, não. O que é de Deus é uma palavra que massageia a nossa mente. Eu não aceito. Eu não aceito. Aí eu, não, não escutei, não. Mentira, eu tinha escutado sim. E ali, naquele momento, a gente foi orar. Foi uma das orações mais difíceis da minha vida. Aonde eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida. Porque a gente tem um lado muito egoísta. Qual é o egoísta? Meu, é meu, eu quero, é meu, quero aqui, quero aqui. Mas a gente está mostrando assim, ó, ó, veio aqui para cumprir um propósito. É só para isso. E está retornando. E está retornando. Ele não é seu. Não é seu. É isso aí. E naquele momento ali, ungir a mão, ungir a mão da minha esposa, bota a mão no menino, o que é que tu vai fazer? Eu falei, bota a mão no menino. Hoje nós somos crentes, pô. Foi a oração mais difícil da minha vida. Senhor, aqui eu estou diante de ti, eu estou diante do meu filho, com a minha esposa, com a minha família. Mas eu estou na situação que eu não estou aguentando mais ver o menino sofrendo, passando por quimioterapia, cirurgia, vai e volta, vai e volta. E o menino está só, parece que está se acabando aos poucos. Não, não quero isso não, Senhor. Eu quero muito a cura do meu filho. Mas hoje eu vou começar a entender que seja feita a tua vontade. A minha vontade, Senhor, é cura. Mas que prevaleça a tua vontade. Porque daqui do hospital, ou eu saio com ele curado, que eu creio que o Senhor pode fazer isso, ou o Senhor recolhe o meu filho. Minha esposa olhou, oramos, três dias, ele acordado, ele começou a ter uma dificuldade em fazer as necessidades, urinar, evacuar, porque o tumor estava começando a paralisar o organismo dele. A enfermeira entrou e falou assim, pai, mãe, conversa bastante com teu filho, que eu vou entregar medicamento muito forte, porque a doutora falou que era como se fosse um caco de vidro cheio d'água que passava assim na barriga dele, cortando tudo. Então eu tinha que tomar um medicamento muito forte, porque ele não estava sentindo muita dor. Então ele entrou com três tipos de medicamento, fortíssimo, presidex e outros dois não me recordam. Mofina, muito forte. Ela falou assim, ele vai dormir. Conversa muito com teu filho, que ele só vai te escutar, não vai te responder não. Entrou com medicamento. Dia seguinte, Caio começou a dormir. O olho do Caio era perdido, ele começou a ficar muito inchado. Quatro dias. Seis dias. Caio não estava fazendo mais necessidade dele, aquele cara não estava fazendo mais nada. O cara estava deitado, prostrado, só na cama, como se estivesse vegetando. E a gente começou a escutar da boca do médico assim, pai, aproveita o dia. Chegou dias que o médico, pai, aproveita a hora. Chegou dias que o médico, pai, aproveita os minutos. os segundos. O momento. Chegou o dia que eles falaram assim, pai, aproveita o momento com o seu filho. E ali eu falei, senhor, tem quatro dias, tem mais de dez dias que está acontecendo isso tudo. E o senhor falou na palavra que diz aqui em Lázaro, que em quatro dias o senhor ressuscitou Lázaro. Eu creio que hoje o senhor vai ressuscitar o Caio. Eu creio. Quanta dificuldade já passou, mas eu creio que o senhor é o Deus que tudo pode. E ali Deus começou a mostrar. Num belo dia que eu estava dormindo, Deus me mostrou eu enterrando meu filho num caixão branco, na pedra de mármore, aonde tinha uma cruz, aonde tinha uma rosa. Deus me mostrou isso tudo. Quando eu ia seputar meu filho, meu telefone tocava, escrito com o nome de Jesus. Minha esposa falava assim, atende. Eu falei, mas eu não tenho nenhum amigo com o nome de Jesus. No meu serviço não tem nenhum amigo com o nome de Jesus. Ela mais atende. E quando atendia, eu falava assim, guarda o corpo do menino. que às 13 horas eu volto. Eu acordei, não consegui dormir mais. Comecei a ler muito, ler muito, buscar muito, ler livros. Um belo dia, eu chorava todo dia, porque nós somos uma carne, somos uma geração pecaminosa, onde a gente sente dor, onde a gente sente angústia, sente desespero. O interessante é que a palavra de Deus vai dizer, em Tiago 5,17, vai falar que Elias tinha as mesmas paixões que nós, mas tem vírgula. Porém, vírgula, Elias orou durante 3 anos e 6 meses e não houve chuva. O que que quer dizer? Se ele tinha as mesmas paixões que nós, ele tinha os mesmos desejos, as mesmas vontades, as mesmas limitações. A gente tem medo muitas das vezes. Elias teve medo. Mas o que que está dizendo? Elias tinha também intimidade com Deus. E é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente pegue a essa intimidade, essa essência, essa busca constante. e eu comecei a buscar orar. E um belo dia, Deus falou assim no meio assim, vai para a sacada. E quando eu cheguei na sacada no Hospital do Inca, na Praça da Cruz Vermelha, ele tem diversas palmeiras. E eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, de manhã, as pessoas saem para trabalhar, as pessoas moradoras de rua formam fila para tomar café, de tarde, eles formam fila para tomar café, de tarde, as pessoas voltam do trabalho, as pessoas, os moradores de rua formam fila para almoçar, para jantar, à noite as pessoas voltam, daqui a pouco formam outra fila para a ceia, e nem sequer eles olham aqui para cima, eles olham aqui para o hospital, quantas pessoas estão sofrendo aqui. E a palavra vem de confronto ao meu coração. E tu, meu servo, quantas vezes passou lá embaixo, quantas vezes estava um dia de bonança, de alegria, e nem sequer parou para dobrar o teu joelho, para orar para os que estão aqui dentro. Falei, Jesus, que tapa na minha cara. Meu Deus, é verdade. Olha que egoísmo. A gente faz uma oração muito egoísta, né? Não vou dizer que é errado eu orar pelo meu filho, eu orar pela minha casa. Mas quantas vezes a gente parou num momento e falou, Senhor, abençoa aquelas famílias, aquela mãe que está chorando com o filho na boca de fundo, tira de lá, arranca de lá, Senhor. Senhor, vai te encontrar naquele hospital, quantas as mães estão desacreditadas. A gente não para para orar pelo próximo. Senhor, abençoa o meu vizinho. Não, a gente só quer eu, o meu, o meu, a minha família, o meu filho, a minha mãe, o meu pai. E eu aprendi isso tudo com o Senhor, mais do quê? Num ato de sofrimento. Porque no meio das atribulações gera esperança. Na esperança tem paciência. Olha só, paciência, tu começa a ter paciência, começa a entender o propósito do Senhor. E naquele momento ali, eu orando, Deus falou comigo assim, estou eu, meu filho, plantando vocês como palmeira e não como árvore. É, eu extraio, Deus falou palmeira, o que tem a ver isso? Vai, eu entrei, falei, meu Deus falou comigo, ela falou contigo o quê? Falou que está plantando a gente como palmeira e não como árvore. Vamos pesquisar? Vamos, vamos. a palmeira, ela consegue suportar de um vento de aproximadamente até 248 km por hora. A árvore, com um vento de aproximadamente 78 km por hora arranca com tudo. olha esse tsunami que teve no Mavaí, no Mavaí que teve um tsunami que acabou com casa, acabou com tudo. Para o panelizar, quando as palmeiras ficam de pé e as casas tudo devastadas, acabou com tudo, as palmeiras estão de pé. Pode olhar depois no YouTube, está em pé. A palmeira consegue suportar. A palmeira é a única árvore que consegue crescer, florescer e frutificar num lugar onde nenhuma outra árvore consegue. Que lugar é esse deserto? No meio do deserto de dia é muito calor, de noite é muito frio e no meio do frio e do vento ela se inclina, ela se murcha, ela se encurva, mas quando passa ela volta ao seu lugar de origem que a gente dá o nome de resiliência. Você voltar ao seu estágio de origem e dar continuidade à sua vida. A palmeira no meio do deserto consegue atingir uma raiz de até aproximadamente de 3 a 4 km. E aonde a gente está procurando a fonte de água? Aonde a gente está procurando? Olha o que Jesus fala. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo. Aquele que se alimentar de mim, beber da minha fonte nunca mais terá fome nem sede. Olha o que Jesus está falando. Olha o que Deus está nos dando. A palmeira é a única árvore que as pessoas querem matar. A palmeira é diferente de qualquer outra árvore. A árvore você começa a descascar porque o nutriente é de fora para dentro. Mas a palmeira é de dentro para fora. Eu falei, Deus, Jesus, como o Senhor está me fortalecendo. eu e minha casa décimo segundo dia. Nesses meios, nesses intervalos, nesses dias, o Senhor falou comigo assim. Eu falei, estava dormindo direto. Vou aí eu abrir o olho do menino. Falei, eita, abriu o olho? Meu Deus, o menino vai ser curado. Aí depois Deus falou comigo de novo. Se prepara para a grande surpresa. Falei, Vanessa, Deus falou que vai abrir o olho do menino. E tem grande surpresa. Mas Deus falou que vai curar? Não. Então para de criar esperança no teu coração. Deus falou que vai curar o menino. Não falou, vai curar. Eu falei, não. Décimo segundo dia, Caio passou mal. Sete horas da manhã. A doutora entrou em desespero. A esposa falou assim, filho, bota ele no meu colo. Ele estava muito inchado. Estava com três aninhos. Peguei ele e botei no colo da minha esposa. Ele deitado no colo da minha esposa. Quando a doutora voltou, a respiração do Caio ficou melhor do que a nossa. Serena, tranquila. A doutora, ah, ele está querendo é colo de mãe. Ele está precisando é um colo de mãe, é isso. Meio dia, veio o almoço. Nesse dia, minha esposa não tomou café. Minha esposa não almoçou. Eu tomei o café mesmo e dela. Sou criado com vó, né? E a vó tinha muito isso. Não estraga a comida, não joga comida fora. Então, isso ficou muito firmado no meu coração. Eu tomei o café mesmo e dela, eu almocei o mesmo e dela, porque eu não queria jogar comida fora. Meio dia e cinquenta e cinco a cinquenta e seis, mais ou menos. Entrei para o banheiro, escovei os dentes, escutei a voz assim, estou eu, abrindo o olho do menino. Vou recolher. Meu Deus. Caí de joelho no banheiro, eu falei, estou ficando maluco. Estou escutando vozes, chorando muito. Aí a voz voltou. Quando sou eu para falar palavras duras do teu coração, não reconhece a minha voz? Eu levantei, enxuguei a lágrima, falei, senhor, eu sei que é o senhor falando comigo. Saí, olhei para o meu filho, falei assim, filho, papai vai limpar a tua boca, porque a boca dele estava toda ressecada. Ele não estava tomando água. Quando eu molhei o algodão que passei na boca dele, ele abriu o olho. Olho desse tamanho. Respirou fundo, abriu o olho. Quando eu olhei, falei, Caio? Ele está passando mal. Ele querendo respirar, aquele olho muito forte, ela, eu, Caio, comecei a gritar, ela está passando mal. Tirei ele do colo da minha esposa, botei ele na cama, tirei minha esposa da cama. Minha esposa, ele está passando mal. Saí correndo, chamei a enfermeira, chamei a médica, voltei correndo, o enfermeiro veio, ficou de um lado a médica com o estetoscópio, o enfermeiro com o estetoscópio, e eu, com a mãozinha, tentando ver a pulsação dele. E olhando, Caio, Caio, gritando. E eu falei para outra enfermeira, assim, tira os acessos dele. Ela, eu vou pegar um, um bisturi, eu vou pegar a tesoura para cortar, para tirar. Eu falei, não, arranquei tudo, saí arrancando tudo. Quando eu olhei, o olho parou, uma góis de minha mão começou a sair do lado. Olhei para o relógio, treze horas em ponto, subi em cima dele, beijei a boca dele, assoprei a boca dele, falei, Senhor, se o Senhor quiser me usar como Elias, como Eliseu, que o Senhor me use agora, que esse menino volte. Mas sabe o que eu entendi? Eu não entreguei na mão do Senhor, eu não falei que seja feita a Tua vontade, mas a minha vontade não era que ele fosse embora, porque eu tinha certeza que ele não iria embora. A minha esposa entrou tão em pânico que ela começou a dar soco nas minhas costas. A doutora ficou parada, o enfermeiro não sabia o que fazer, e eu deitado sobre o corpo do meu filho. Faça ele voltar, Senhor. A vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Como eu já falei em Romanos 8,28, sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra-chave é essa aqui, juntamente. então perdeu, faz parte, ganhou, faz parte, tribulações, faz parte do propósito de Deus, da onde Deus quer te levar. Fiquei mais de duas horas com o meu filho deitado, o corpo do meu filho ali deitado. Que experiência ruim, minha esposa, acabada, destruído por dentro, mas eu tive que me manter forte por causa da minha esposa. Meu cunhado veio, veio de cheiro pedreira, quando chegou no hospital por mais de uma hora de viagem, ele ainda viu, meu cunhado, minha cunhada, ainda viu o corpo do sobrinho ali deitado, e eu do lado dele. Meu cunhado, meu Deus. E ali a gente começamos a orar, começamos a orar, a família chegou, levou a gente para casa, e eu não quis ir para a casa da minha sogra, eu quis ir para a minha casa. Aí tinha um presbítero junto com a gente, falou assim, meu filho, eu vou com vocês. Aí eu, não, eu quero ir para a minha casa sozinho. Minha esposa foi para a casa da minha sogra, e quando eu cheguei na minha casa o Senhor falou comigo assim, meu filho, não tem, não tem, não tem tristeza no coração de vocês não, meu filho. Não tem luto, não tem luto, porque o velório de vocês é um culto, porque eu estou tratando, filho. E ali eu senti a voz do Senhor forte. Depois veio meu cunhado, minha sogra, minha cunhada, minha sobrinha, minha esposa, tudo lá para casa, se internamos dentro de um quarto, e Deus usou muito forte o meu cunhado falando da seguinte forma, ou a gente volta para o mundo, ou a gente entende o propósito do Senhor e dá continuidade ao legado que Caio deixou nas nossas vidas. Falei, Deus está te usando. Vamos no dia seguinte sepultar um menino. Muita gente, muita gente, muitos amigos, amigos que saiam, varreavam comigo com a minha esposa, com o meu cunhado, que bebia com a gente, que era próximo da gente, que era distante da gente, que escutou a nossa história, estavam no velório do Caio. E naquele momento ali, o pastor orando, falando, e se o pastor naquele momento fizesse o apelo, quem quer aceitar Jesus? Muitos aceitariam Jesus. Por que ele está falando isso? Como é que você tem tanta certeza? Porque muitas pessoas que foram naquele velório hoje são crentes. Muitas pessoas que estavam naquele momento hoje são crentes. Muitas pessoas que não estão nem mais entre a gente, aceitaram Jesus e o Papai do Senhor recolheu. E a lei, que tratamento, que experiência do Senhor. a experiência. Que experiência, que esperança, porque a palavra de Deus fala que a esperança não traz confusão. E agora? O que vai ser de mim da minha esposa? Meu Deus! Nesses, nessas ocasiões aqui, nesses intervalos, a minha mãe estava internada em Recife. A minha irmã estava em Recife com a minha mãe. A minha mãe não soube que o meu filho vai falecer, que o neto dela vai falecer. porque a minha mãe do nada entrou em coma. Estava tudo muito bem. De repente, do nada, meu filho faleceu, no dia seguinte ela entrou em coma. Ficou em coma, entubada. Eu fui passear, eu e minha esposa, que a gente não queria ficar dentro de casa, muitos primos, família. Até nisso, Deus preparou o ambiente, deixou pessoas que eram próximas da gente, que até saíam, bebiam com a gente, onde estão na igreja também, que são nossos primos. Ficou com a gente em casa. A gente foi para a Niterói, foi para a casa de um primo nosso, primo da minha esposa. E quando as crianças tudo desceram para a areia, ali, esse crise de ansiedade, é isso, eu acho que eu senti. Meu coração doeu, apertou a falta de ar, veio. E eu não queria, eu com uma vontade de chorar, mas eu senti um sufoco naquele momento. Botei o óculos escuro e saí andando na praia. Aí o Senhor falou comigo assim, meu filho, não chora, porque eu, o Senhor, estou trazendo um menino para a tua casa. Nossa. Parei de chorar, mas tinha mais outra experiência com Deus, um outro tratamento que Deus queria nos levar. E agora qual era? Minha mãe veio a falecer. Quinze dias após o falecimento do neto, a minha mãe faleceu. onde eu ligo para o meu patrão, meu supervisor, e falo com ele, meu filho, meu amigo, não tem como voltar a trabalhar não. Minha mãe faleceu. E esse meu supervisor, interessante, que ele falou, que ele também era espírita, e ele falou comigo assim, meu amigo, eu não sei que Deus quer de você não, mas não tem aquela passagem que fala que o discípulo está dentro do barco e o vento está batendo. Não abandona o barco não. porque antes do meu filho falecer, quando o meu filho estava naquele período de três dias dentro do hospital, a palavra que Deus deu ao meu filho para mim foi da seguinte forma, eu fui cantar um hino, ele falou assim, papai, não canta o sino não. Falei, como é que eu canto, Caio? Não abandone o barco, pois a ordem é chegada do outro lado e você vai chegar. Esse foi o hino que o meu filho pediu para cantar. Tanto é que no velório do meu filho cantaram esse hino. E toda vez que eu canto o sino, me emociono muito, porque é um hino muito forte, não abandone o barco. Abandonar o barco, porque a ordem é chegar do outro lado. Deus já deu a ordem para você chegar do outro lado. Deus já te deu a ordem. Basta você ter obediência e sabedoria e discernimento do Espírito para cumprir a ordem que já foi determinada sobre a tua vida. Minha mãe veio a falecer. Vai eu para Recife e sepultar a minha mãe. Duas experiências horríveis. Uma, olhando o corpo de uma criança, três aninhos, dentro de um caixão. Outra, um caixão fechado, que ela morreu de Covid. Eu nem sabia se era ela que estava lá dentro. Fiquei perguntando à minha irmã. Mano, é a nossa mãe? Ela é, irmão. Mano, a nossa mãe é. Nem direito de roupa ela teve. Um saco preto enrolado e foi sepultada. Olha que tratamento e experiência do Senhor. Falei, Jesus. Então, por isso que o Senhor está me fortalecendo, me firmando como uma palmeira. Mas a história não terminou. Deus não prometeu que ia trazer um menino? Minha esposa em outubro, novembro, depois de um ano, praticamente. É um ano. Ela cismou. Eu cismei que ela estava grávida. Nós fizemos até um teste de gravidez. Acusou que ela estava grávida. Mas quando a gente foi fazer, bateu uma outra. Cadê, neném? Não tira nenhum. Acho que o meu psicológico estava tanto querendo um filho, um filho, um filho, que eu estava vendo coisa. Aí quando chegou em fevereiro, próximo ao meu aniversário, eu tinha feito um voto ao Senhor na minha igreja. Eu sou o velhador do pastor Elias Dia, onde o pastor abraçou a gente com todos os braços, podemos dizer dessa forma. Comprou nossas guerras, orava pela gente, clamava pela gente. Porque teve um dia que minha esposa, três horas da manhã, ela começou a dar aquele banho, faltou num parafuso, e começou a chorar. Uma mãe que perdeu um filho. Eu fico imaginando a esposa de Jó perder um sete. E ali, naquele momento ali, minha esposa chorando, 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 chorando. Ela ligou para o nosso pastor, nosso pastor atendeu. E ficou quase de três horas da manhã até cinco horas da manhã minha esposa chorando. Ele, chora, minha filha, bota pra fora, sem ouvir se tu tá serva. Chora, minha filha, bota pra fora. E quando deu cinco horas da manhã, minha esposa acalmou. Foi a primeira e última vez que ela deu essa... Não podemos dizer se foi crise, né? E nunca mais. Deu. Hoje a gente mora na mesma casa, tem o mesmo quarto. Os brinquedos estão lá. Menino. E quando chegou em fevereiro, pra março, minha esposa foi pregar na igreja. Nisso que foi pregar nessa igreja, foi em dois mil... Nós estamos em 2023, em 2022. Nisso que foi pregar nessa igreja, a irmã falou assim, a pastora falou assim, minha filha, eu vejo com a visão espiritual, quando você voltar aqui, ou tacar promessa na barriga ou nos braços. Não. Minha esposa no dia seguinte pegou a moto, foi pra farmácia, comprou um teste, aquele teste de gravidez. Grávida. E naquele momento, ela ficou com o coração apertado, a alegria voltou ao nosso lar, a alegria voltou aos nossos corações, até então eu não sabia, voltou no coração dela. E ela queria me fazer uma surpresa, mas ela não ficou contente, aquilo comprou um outro teste pra fazer em quantas semanas tinha. Quando a gente foi fazer a ultra, a doutrina não conseguiu nem escutar o coraçãozinho da criança. E um dos primeiros órgãos a se formar é o coração. De tão recente que estava. A doutrina falou assim, como que vocês descobriram que você está grávida? Ah, eu falei, ela pregou numa igreja, e Deus entregou uma revelação, ela confiou e foi lá. É, realmente, você está grávida. Tem um negocinho aqui, mas não tem nem como a gente escutar o coração que está muito em cima, está muito recente. Volta semana que vem. Quando voltamos na semana seguinte, o coração estava lá, batendo do menino. A promessa de Deus estava se cumprindo. Mas até então, nós não sabíamos que era menino, mas eu tinha certeza que era menino. Por quê? Deus tinha falado. Só que a gente começou na nossa família a perguntar, é menino ou menina? É menino, é menino, é menino, é menino. E nesse meu termo, eu sonhei com o menino. a cara do Caio. Eu entrava numa porta e vi uma mulher parada assim, eu falava assim, cadê a Vanessa? Ela não sei, a Vanessa é tua esposa? Eu não sei, mas ela não para de chorar. Eu falei, por quê? Não sei, ela estava com a criança na cama. Aí quando eu virava assim a porta, ela com a criança na cama, a criança levantava, de chupeta e falava, papai, aí o Caio? Ela, por isso que eu estou chorando, amor. Olha o que Deus nos deu. Olha o presente do Senhor e falava, Caio, mas ela é muito idêntico ao Caio, idêntico. E ali era Deus que confirmou no meu coração que ele tinha falado, lá na praia, estou eu trazendo um menino para a tua casa. E para confirmar que é Deus que está fazendo, estou eu trazendo um menino na cara do teu outro filho. Esse sim seria a promessa dele. Que em momento nenhum, nas suas visões, nas vozes, ele nunca disse que ele, que o Caio seria a promessa dele. Aí eu comecei a entender uma coisa que eu falo muito geralmente quando eu tenho a oportunidade de levar a palavra. Qual o significado de promessa e processo? Promessa, processo, processo é almejar aquilo que já existe. Promessa. Promessa, promessa é eu viver aquilo que já Deus já terminou nas nossas vidas. Ou melhor, propósito e promessa, propósito e promessa. Propósito é almejar algo que já existe. promessa é eu viver aquilo que Deus já declarou sobre a minha vida. Só que o meio entre propósito e promessa tem processos que dão o significado de uma ação contínua na atividade e em andamento. São os processos que nós temos que passar para vivenciar a promessa. E é o exato momento que a gente não entende. Não entende. É por isso que nós temos que ser firme e constante. Aonde bate o egoísmo. Bate. Bate o egoísmo. Bate o porquê. Por que eu? É. Os questionamentos. Questionamento. Essa é a palavra correta. E naquele momento ali, é interessante que nós fomos para uma festa e chegamos numa festa onde tinha um grupo de professores que faz parte desse colégio que ela trabalhava começando a falar Leandro, tem realmente que dá uma menina. Não, cara. É menino. E eu brincava. Como é que sabe que é menino? Não tem tanta certeza por que eu fiz. Quem faz sabe o que faz. Brincava. E naquela roda de amigo eles estavam até bebendo, consumindo o bebido alcoólico. Vai te dar uma menina? Eu falei, não vai. Vai te dar uma menina? Eu falei, é menino. Aí uma menina falou assim, uma professora falou assim, vou te dar dois lacinhos, tá? Porque, para tu botar da tua filha. Aí eu falei assim, você pode até dar. Mas a única menina que tem lá em casa é minha esposa e minha cachorrinha. Lá da Vanessa só sai menino. E se ela gravitar de novo, é menino. A minha esposa falou, filho que está ficando com raiva. Não, mas está ficando com raiva. Porque estava todo mundo ali em cima de mim. E um cara muito bêbado levantou, falou, cala a boca todo mundo. Do nada. Do nada. Cala a boca todo mundo. O copo de cerveja na mão olhei para ele, nessa roda. Você não está entendendo nada que está acontecendo. Entendeu o quê? Ele sonhou. E o passarinho lá de cima mostrou. É menino. Quando eu olhei aquilo, falei, tu virou meu amigo e você está aqui? Mas, você está dando credibilidade que o rapaz está bêbado, filho. Falei, ele está bêbado, mas quem sonhou fui eu. E quem mostrou para ele foi o senhor. E é menino. E o menino nasceu. Veio lá. Caleb. Veio com toda força, todo vigor. A promessa está nos nossos braços. Hoje o Caleb nasceu. Hoje o Caleb está com, vai fazer 11 meses agora, dia 25 desse mês agora, de setembro. Ano que, mês que vem, ele faz um aninho. A promessa do senhor se cumpriu em nossas vidas. Vivemos a experiência de Deus. E ele fala assim, mas, Leandro, como é que você conseguiu ficar de pé? Como é que pode isso? Aí a palavra do senhor vai confirmar. Efésios, Efésios não, é Filipense 4 e 7 vai dizer da seguinte forma, que a paz de Deus que excede todo entendimento guarda o nosso sentimento e os nossos corações em Cristo Jesus. Eu respiro Deus, eu vivo por Deus, eu só estou de pé porque a misericórdia do senhor se renovou hoje em nossas vidas. Só estamos de pé, só estamos firmes hoje porque, como diz o salmista, 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. O que ele está dizendo? É ele que conduz o nosso espaço, é ele que conduz a caminhada que nós devemos andar, é ele que nos guia para onde nós devemos ir. E assim, essa é a minha história, a experiência com o senhor. Léo, você tem uma foto e é uma, e é muito difícil, e nós já conversamos antes, inclusive teve uma pessoa, nós tiramos a prova dos nove, foi verdade, e a gente não consegue identificar quem é um, quem é o outro. Verdade. Então, de fato, esse menino é a promessa de Deus na vida de vocês. É a promessa. O Caio, ele veio para uma uma transformação na vida de todos. Sim, verdade. E, para quem não conhece, não ia nem tocar nesse assunto, porque algumas pessoas vão pensar, não, ele tem esse conforto porque ele é crente. Ele vive, ou ele vive em si, é ele passado, presente, no mundo crente. Mas você é um policial militar. Sim. Não é bem assim que as pessoas, você jamais iria pensar de poder passar o que você passou. Nunca. O que Deus fez na tua vida, a gente poderia até dizer, não que o policial militar não acredite. Mas é mais fácil para um crente que vive na igreja, para um católico que vive na igreja, porque a vida de vocês é realidade o dia inteiro. Sim, verdade. É muita dor o dia inteiro. Verdade. Então, o que você está trazendo hoje mostra que o que aconteceu na sua vida de uma pessoa que não era crente, apesar de vir de uma família de crente. Mas a sua realidade era diferente. Totalmente diferente. Amigos, amizades, praia, um passeio, a boate. Mas Deus pode fazer na vida de qualquer um. Qualquer um. Que transformação. Qualquer um. E eu costumo dizer basta nós termos a atitude. Porque a palavra de Deus fala assim, vem, vinde a mim todos oprimidos e cansados. Vinde quem? A mim. Quem tem que ir? Somos nós. A nossa atitude vai determinar o que nós vamos vivenciar. A nossa atitude vai fazer a gente viver coisas grandes que ninguém da nossa família viveu. É a nossa atitude. Imagina se eu não ter uma atitude de permanecer firme na presença do Senhor. Imagina se naquele momento do velório eu tivesse a opção que eu tive a opção como o Cuidado falou. Ou nós vamos dar continuidade àquilo que o legado que Deus botou na vida do Caio ou a gente vai voltar pro mundo. Ou a gente vai regredir. Olha a opção. Então a nossa atitude fez a gente viver coisas grandes que ninguém da nossa família viveu. Essa experiência com Deus. Hoje eu estou alegre com Jesus, porque olha a transformação. Estamos na mesma casa. eu continuo com a mesma esposa. Porque uma das coisas que Deus ama é a família, a aliança da família. E eu conversando nesses serviços que eu tiro com alguns colegas, ele fala assim, mas tu está com a mesma esposa? Foi então, porque fulano não conseguiu. Você parou. Você vê que a destruição dos lares é muito grande. tem muita gente que acontece isso, que passa por isso. Ou é o marido que não aguenta, ou a esposa que não aguenta. E tem situações que vão até o extremo. Chegou situações de pessoas no hospital internado do nosso lado, aonde o marido largou a esposa internada com a filha. A filha veio até falecer. A cabeça da filha começou a crescer, que ela estava muito do mundo no cérebro, e veio até falecer. e o marido separou, largou. Vivemos cada situação dessa. Chegou o momento do médico falar assim, chama o pai e chama o pai aqui. Porque ele sabia que eu era policial militar também. E quando chegamos lá, ele falou assim, sabe por que eu estou chamando aqui, pai? Porque eu sei que você é um paizão e vocês são muito unidos. Porque, o que aconteceu quando o meu pastor começou a ir lá em casa orar, uma pastora levou a gente no quarto e falou assim, eu estava lembrando nesses dias e ela falou assim, eu vejo uma fenda no meio de vocês e essa fenda veio se abrindo, mas essa fenda eu vejo se fechando, mas para essa fenda fechar, os dois têm que permanecer unidos. Então, já era Deus dando o direcionamento daquilo que ele queria aonde a gente deveria chegar. E olha onde nós chegamos. Tem coisas maiores ainda que Deus tem preparado para a gente, mas nós permanecemos no caminho aonde o Senhor nos colocou. Léo, tem, a gente conversou antes e essa história já está fazendo um rebuliço na vida já de algumas pessoas a ponto, isso aí eu posso dizer porque as pessoas vão poder assistir a ponto de outras pessoas virem, entrar em contato e dizer eu quero contar a minha história. Amém. porque está de fato está de fato acontecendo transformação. Glória a Deus. Uma coisa que eu tenho que sair de casa agora e falei com o Senhor, eu falei, Senhor, é o Teu nome que tem que ser exaltado, antes de começar e nós oramos, é o Teu nome que tem que ser falado, é o Teu nome que a gente diminua que o Senhor cresça porque tudo isso que aconteceu só estamos de pé porque o Senhor nos sustentou, tem nos guiado, como volto a dizer, estamos na mesma casa, os mesmos brinquedos, surgiram novos brinquedos, teve reforma no quarto, mas o quarto continua o mesmo e hoje a chegada do Caleb, Caleb é a promessa do Senhor em nossas vidas, a restituição da alegria que estava faltando porque uma família é assim, quando casa só está você e sua esposa é uma coisa, agora quando tem você e sua esposa e tem um filho e você tirar daquele filho que buraco que fica, que vazio que fica, mas o Senhor não quer dizer que o Caleb veio para tampar o buraco, não, o Caleb veio com um propósito que é a promessa, o Caio veio com um propósito de ganhar os pais para o Evangelho e hoje nós compreendemos e entendemos que o propósito do Senhor não era o Caio, o propósito era eu e minha esposa estar na igreja, o propósito era meu cunhado estar na igreja, o propósito era minha sogra estar na igreja, minha cunhada estar na igreja, o propósito hoje é os vizinhos que andavam junto com a gente que bebiam e farreavam estão na igreja, o propósito é amigos próximos que saiam estão na igreja, olha quantas pessoas foram alcançadas por causa de um propósito do Senhor, esse era o propósito e hoje nós estamos vivendo a promessa, Caleb, está nos nossos braços, alegre, brincando, correndo, o nosso filho da promessa. você autoriza de colocar depois a... as fotos? Sim, com certeza, fotos, a fumagem, ele andando no hospital, sim, eu vou te mandar, a gente coloca, com certeza, as pessoas tem que ver que, assim, o que nós começamos a viver, né? Quando a gente estava contando um testemunho que o cara estava vivo ainda, quando a gente falamos do tumor do Caio que foi tirado do fígado do Caio, que a gente tem até a foto, vou te mandar também a foto, muitas pessoas que estavam assistindo que o culto estava sendo ouvido e falou assim, eu não acredito que está falando não, aí a menina falou assim, ligou para ela e falou assim, estou te mostrando aqui o pai e a mãe, eu falei, aqui está o menino, que o menino estava vivo na época, aqui está o menino, aqui está a foto, aqui está os laudos, a gente tem os laudos, hoje em dia não temos os laudos dos médicos que a gente jogando fora, queimando, porque a gente não queria guardar aquilo ali, mas tem as fotos para comprovar que tudo que nós passamos, tudo que o Senhor permitiu que a gente pudéssemos passar, e hoje chegamos, estamos de pé, manda, manda foto, manda tudo, e Deus é fiel. Léo, nós temos muita, muita gente sofrida, muita família em desespero, muita família acabando, gente, como eu falei, chegando ao extremo, eu gostaria, já nesse finalzinho do nosso vídeo, o que que você, qual a palavra que você levaria para essas pessoas que estão, que eu vejo que para elas chegaram ao fim do poço, e acham que não tem, não tem mais volta, não tem mais jeito, e eu acho que ter um fim de poço como o perder de um filho, como perder um filho, tem gente que acha que está no fim do poço por outras coisas, mas eu acho que não existe fim de poço maior do que perder um filho, e houve uma mudança, uma transformação da vida de vocês, e que hoje vocês podem falar de, para muita gente, eu gostaria que você dedicasse esse último momento para essas pessoas que estão aí no desespero. Então, antes de eu falar essa palavra, vou falar uma mensagem, uma palavra, eu quero deixar bem claro que isso aí, as pessoas pensam assim, ah, mas tem muito tempo, não, tem dois anos, tem dois anos aproximadamente que o Caio veio a falecer, o Caio faleceu em 2021, nós estamos em 2023, então é um período bem curto, onde nós estamos daqui de pé, e uma palavra que eu quero deixar para a meditação de todos que está lá em Mateus 6, 6, que vai dizer assim, entra para o teu quarto, fecha a porta, e clama ao Senhor que Deus e o culto, Ele vai te responder, porque a gente começa a procurar força onde não tem força, a gente começa a procurar recurso onde não tem recurso, as pessoas ultimamente estão fazendo, sabe o que? Procurando recurso em rede social, desabafando, hoje eu estou passando mal, está acontecendo isso, ó a vida, ó céus, para com isso, começa a aclamar quem tem direito e o poder de sanar todas as suas atribulações, e a gente temos que entender uma coisa, se Deus permitiu, porque nada foge do controle de Deus, nada, nada foge da mão do Senhor, nada, Isaías capítulo 6 vai começar assim, no ano que morreu Reusias, Isaías vai falar, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, o que quer dizer isso? Aí Deus falando assim, o trono terreno pode ter mudado o governante, mas o trono celestial nunca vai ser mudado, então é Deus falando assim, clame a mim que eu o Senhor responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabe, isso é Bíblia, então quando eu entendo essas palavras, esses versículos soltos que eu lancei aqui agora, e eu começo a botar em prática, o Senhor tem responsabilidade com a nossa vida, o Senhor tem responsabilidade com a minha vida, com a minha família, hoje eu me levanto pela manhã e falo assim, obrigado por ter, no momento da dificuldade eu ter clamado, só que a gente tem que entender da mesma seguinte forma, não adianta clamar só para pedir, vamos clamar também para depois agradecer, quando tudo estiver bom, deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente às águas tranquilo, está tudo tranquilo? agradeça ao Senhor, então essa é a palavra que eu deixo para a meditação de todos, entra para o teu quarto, fecha a porta, clame ao Senhor, que Ele, o Senhor, Ele dê a responsabilidade, o poder de sanar, acabar, todas as tribulações que vocês estão passando nesse momento, como acabou com a minha, hoje eu estou aqui de pé, em nome de Jesus. Porque o deserto sempre vai existir, Sim, e assim, a gente tem que entender da seguinte forma, qual o significado do deserto? o deserto não é fazer borada, é passagem, é aprendizado, crescimento, deserto é um processo de aprendizagem, de crescimento, é um processo onde Deus quer te levar, porque se você não passar pelo deserto, quando Ele entregar as promessas na tua mão, o que vai acontecer? Se você não estiver preparado, você vai abrir os dedos e ela vai discorrer entre os seus dedos, então é necessário o processo do deserto passarmos, é necessário, faz necessário. Como é que está a tua esposa hoje? estamos bem, vivendo promessas do Senhor, minha esposa está bem, graças a Deus, hoje nós agarramos o Caleb e ficamos olhando como o Senhor é fiel na tua palavra, na palavra dele, para cumprir conosco, olha o que o Senhor fez, minha esposa está lá, claro que se eu falar que a gente de vez em quando não chora, é mentira, nós choramos, porque é a perda de um filho, é a saudade, uma das piores sentenças que Deus deixou foi a morte, mas não foi um espírito para morrer, mas deixou, como diz a palavra do Senhor, em Romanos, capítulo 5, 19 e 20, vai dizer que através de um homem entrou o pecado no mundo, mas através de um homem entrou a graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então a graça de Deus que faz a gente se colocar a gente de pé, a lamentação vai dizer que a misericórdia do Senhor se renova toda manhã, porque se não fosse isso nós seríamos consumidos, por isso que nós estamos de pé hoje, a misericórdia nos alcançou e a graça veio como um favor imerecido e nós estamos de pé alegre na presença do Senhor. E a minha contribuição, a minha pequena contribuição é que eu acho que Deus entregou um filho para vocês, para que vocês tomassem a mensagem e através dele, dele, você está nos entregando esse vídeo para que para que as pessoas tenham uma mensagem também. É isso aí. Para as pessoas possam entender e nós estamos, volto a dizer, totalmente dependente do Senhor, que nós possamos colocar os nossos corações no Senhor, na nossa vida quem conduz é o Senhor, que nós possamos entender que o único recurso é Deus, é Deus que nos conduz, que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos edifica, que nos firma, que nos permanece de pé. Eu amo falar de Deus, amo falar de Jesus, porque eu sei de onde ele me tirou, eu sei o que ele fez na minha família e por causa dele, do Senhor, nós permanecemos no mesmo lugar, unidos, a família está mais unida do que nunca, a família está de pé, então nunca promessa que é o Caleb, vivendo a alegria que o Senhor disse, eu restituo a alegria do teu lar, tem restituído a alegria do meu lar. Amém. Amém. Meu amigo, obrigado por você ter. Obrigado, sou eu, por ter vindo aqui e poder compartilhar essa história que é um desejo do meu coração, onde eu falei anos atrás, vou fazer um filme, vou fazer um livro, não sei como, mas isso vai acontecer. Não sei, mas eu tenho certeza que vai acontecer, porque pessoas precisam ser alcançadas com essa mensagem, e é uma coisa que Deus colocou, isso que está no meu coração foi Deus que colocou, é coisa minha não, é ir nessa união, e não vai ser por acaso, e não vai ser por acaso, porque Deus não apresenta pessoas, Deus une propósito, que foi um propósito que Deus nos uniu, e estávamos aqui nesse canal falando da mensagem do Senhor, e levando para quantas pessoas eu não vou precisar. Muito, muito, quantas pessoas eu não vou precisar, muito sofrimento meu, quantas pessoas eu não vou precisar, vão, com certeza. Obrigado. 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 Obrigado.